agora conseguimos depois de um ano fazendo live quatro anos tomando surra aqui conseguimos começar a live galera a língua é o chicote do rabo que eu reclamo que o Flávio atrasa hoje na minha casa eu consegui atrasar eu fui na rua resolver umas coisas Flávio já estou pronto a língua é realmente estou pagando a minha língua o pessoal vai chegando e vai dizendo como é que está o som dando feedback para a gente vai compartilhando essa sala de vídeo para as outras pessoas poderem ver boa noite Natan, vamos em frente vamos em frente é de Flávio estou gostando de ver então hoje eu convidei o Flávio para a gente bater um papo aqui em casa, a gente falar um pouco sobre o turismo que foi uma uma parada aí que o Flávio se descobriu né, há bastante tempo ele vem caminhando essa caminhada, esse turismo de natureza que ele batizou e pegou né criticado no início aí pelo governo ninguém queria que acontecesse o Flávio como sempre ele se importa muito com o que as pessoas falam ele não dorme né Flávio aí você vê que está engordando de tanta preocupação ele não dorme ele fica preocupadíssimo com que as pessoas está emagrecendo tadinho deve estar apaixonado né aí rapaz e o Flávio continuou fazendo uma parada que eu sinceramente eu não sei se ele planejou isso foi mais uma das das coisas que acontecem assim na vida da gente o Flávio tem uma dá umas mais sorte essas coincidências bacanas mas a coincidência não é do nada né você começou na atividade é precursor e pioneiro dessa atividade e acabou virando a gente conversava com umas caminhadas você tinha o interesse de difundir isso mas ou a coisa aconteceu muito rápido ou você estava escondendo o jogo Flávio já estava bem adiantado e agora está se materializando aí semana que você teve a visita aí do representante da Turis Rio pô bacana presidente da Turis Rio e o Flávio dispensa as apresentações né mas vamos vamos começar a live aí Flávio vai falar um pouco desse projeto tão importante bacana empreendedor né que que você trouxe aí para a nossa cidade né está trazendo aí para a nossa cidade eu tenho certeza que vai dar muitos e muitos bons frutos Flávio fica à vontade aí bom boa noite minha gente um abraço é um prazer grande eh estar aqui no bate-papo com Caldeira mas é um é do outro lado do balcão né é que geralmente eu recebo Caldeira lá no programa Flávio Azevedo né e ele sendo entrevistado né e hoje eu estou aqui na condição de de entrevistado e sempre um prazer Caldeira é um amigo né e antes de mais nada antes de falar do turismo eu queria aproveitar a oportunidade para desmistificar algumas coisas né a política moderna a política moderna eh ela pede ela prega ela exige ela quer e nós façamos exatamente isso que estamos fazendo aqui agora Caldeira é pré-candidato a vereador eu sou pré-candidato a vereador né são partidos diferentes mas está aqui cara de maneira muito tranquila batendo um papo falando sobre possibilidades hoje falando sobre turismo né porque eu lembro que quando eu recebia você lá no meu programa geralmente as pessoas falavam assim mas Caldeira é candidato cara você vai ficar dando moral a ele né então hoje como eu estou aqui no canal do Caldeira é muito provável que nós tenhamos também o mesmo comentário com o Caldeira mas Flávio é candidato você vai dar moral a ele e é uma fala que eu acho bem bacana do Barack Obama ex-presidente dos Estados Unidos né você já usou essa fala algumas vezes também que a política não precisa ser um esporte sangrento não precisa minha gente né hoje à tarde por exemplo eu estava com o vereador Fernando da Mata rodando lá por Rio Seco Tomas Cara e tal fiz lá umas reportagens com ele e falou sobre turismo fomos até lá Serra do Rongador eu tenho que te levar lá também né pra fazer umas fotos preferência de carro é Fernando pois carro eu tenho certeza que a sua garotada vai adorar aquele balanço do infinito que tem lá e tal na Serra do Rongador e tantas outras possibilidades que nós temos então assim minha gente a gente precisa amadurecer em relação a essa questão da política a gente não precisa ser inimigo né essa questão de querer que o cara seja atropelado por um elefante a gente não tem necessidade disso né tem algumas pessoas que eu gostaria de ver fora da política né e eu gostaria ser jogado na escada eu gostaria eu gostaria que fosse empurrada da escada né porque exatamente porque o eleitor não tira o cara do processo a justiça quer tirar do processo mas o eleitor não tira então esse pessoal devia ser sequestrado abduzido depois da eleição volta né mas assim não precisa ser um esporte sangrento a política agradecer ao Caldeira aqui o convite agradecer a rapaziada que vai nos acompanhar que vai nos prestigiar aqui né e assim minha gente o turismo acontece meio que por um acaso como acontece tudo na minha vida por um acaso né eu virei jornalista por acaso a única coisa que eu planejei na minha vida foi o curso de enfermagem nunca gostei de matemática e falava cara não tinha esse negócio de formação geral que tem hoje né você fazia o básico e automaticamente ser ingressado no segundo grau de algum profissionalizante com uma cadeira profissionalizante né ou magistério ou contabilidade ou enfermagem ou mecânica depois nós tivemos aqui e assim cara eu falei cara eu não gosto de matemática eu vou pra enfermagem acho um negócio bacana também e tal e fiz enfermagem por essa questão de opção e aí cara muita coisa veio acontecendo por acidente né e tal eu vi o profissional de comunicação porque fiquei desempregado o hospital me demitiu e eu já tinha trabalhado na colônia tinha trabalhado na Edo deixei currículos em algumas unidades dos hospitales da nossa da nossa região em São Gonçalo que é por aí e tal e eu tenho a desconfiança que a época meio que me boicotaram porque eu sempre fui um sujeito meio que em tranquilo né pra você ter uma ideia eu fui demitido do hospital porque tava brigando com o bar de transporte da galera que eu não usava eu morava na sede eu morava no hospital quero bar de transporte pra quê? e aí era uma questão de bar de transporte que a gente tava conversando discutindo essa questão de bar de transporte e aí eu fui um dia demitido lá por conta de uns desafios que eu falei pra pessoas da diretoria qual é essa a razão de eu ter sido demitido do hospital não foi em perícia não foi ninguém que morreu mas nada disso foi simplesmente por uma questão e aí é bacana que doutor Luiz Eduardo ele sempre fala assim claro você nunca foi enfermeiro você foi jornalista não sabia e aí eu começo já contei essa história pra você pra galera sua galera já ouviu isso mas é sempre bom relembrar começo distribuir jornal pra seu Tarquin eu vendei espaço de propaganda no jornal e sirve pra seu Tarquin e aí fui muito bem sucedido naquela tarefa eu vendi bastante propaganda e tal e aí o Tarquin não cumpriu lá com alguns acordos que tinha feito comigo eu saí de trabalhar com ele mas agradeço muito a oportunidade que ele me deu assim como agradeço muito o fato de Gustavo que era presidente do hospital ter me demitido do das vagas senão não tinha virado jornalista eu estava até hoje lá trabalhando no hospital e assim é o sapo na água morna né Flávio se eu tivesse ido a água quente pra te fazer pular e aí cara foi fora da terra onde aí sim direito profissional de comunicação logo isso foi em 2006 mais ou menos em 2005 2006 trabalhei no SAMU um tempo nesse meio tempo eu trabalhei no SAMU que era o que eu pagava minhas contas ou seja seguindo na saúde até que em 2009 eu paro com a saúde falei cara não dá mais pra conciliar vou viver só de comunicação né e as pessoas cara mas como é que pode isso em Rio Bonito não dá pra ser jornalista jornalista não sobrevive em Rio Bonito eu sempre achei isso uma aberração né cara porque em cada esquina da nossa cidade tem uma notícia tem em cada esquina da nossa cidade tem uma notícia como que o jornalista não sobrevive aqui né e eu nunca tive vontade de ser William Bonner né nem nunca tive vontade de ser esses caras famosos aí e sabia que em Rio Bonito o jornalista conseguiria sobreviver mas não ficaria rico né eu sempre tive essa consciência e começamos cara comecei lá com o Alfonso depois tive a oportunidade de tocar o o jornal Gazeta que me foi cedido gentilmente pelo Nozney né pelo José Paulo Cardoso que faleceu agora no último sábado né eu sei que tem um monte de gente que tem um monte de bronca com o o Nozney com a maneira dele falar algumas coisas pensar algumas coisas agir a política dos bastidores mas foi um cara com quem eu nunca tive problema e foi até muito meu parceiro junto com o Evaldo são os donos do jornal Gazeta Rio Bonito me cederam um jornal para eu gerenciar a parte editorial nunca falaram nada sobre a linha editorial nunca tinha que escrever isso escrever aquilo então era eu que mandava eu que definia que escrevia depois eu falei cara eu estou tocando aqui o jornal Gazeta acho que eu vou fazer uma coisa minha um jornal uma marca minha e aí já tinha um programa na rádio na rádio Sandê a convite do Evaldo Ramos Vieira que é uma figuraça também importantíssima da comunicação de Rio Bonito doente e tal mas é todo o meu respeito e agradecimento ao Evaldo pelo espaço que me concedeu em 2008 na rádio Sandê e aí eu fazia o programa o tempo em Rio Bonito e aí eu criei o jornal o tempo em Rio Bonito então assim Caldeira as coisas foram acontecendo meio que por acaso na minha vida sempre foi tudo assim meio que por um acaso e aí comecei a tocar o meu jornal essa coisa toda e tal então vou embora tive lá um problema também com o Evaldo lá em questão de finanças lá em relação à rádio e tal eu resolvi ir lá para a Rádio Jornal 1340 até porque queria falar para o interior a Rádio Sandê a gente não consegue falar com a Roça e eu queria entender o SONFN igual a ele alcança mais porque é a Rádio Comunitária a Rádio Comunitária então ela tem um limite de alcance entendi e a Rádio Jornal 1340 eu falo com Itaboraí falo com São Gonçalo falo com Maricá falo com Tanguá falo com Rio Bonito e sobretudo com o interior rio seco mata Tomasca pinga pinga aquela área toda lá a gente fala muito com aquele pessoal lá e muitos lá me conhecem só de voz eu já tive oportunidade nessas trilhas que eu estou fazendo aí está passando uma trilha dentro da mata conversando com um amigo com a galera que está comigo na trilha e de repente alguém que está trabalhando lá no EITO fala assim duvido que essa voz não é de Flávio Azevedo alguém que eu nunca vi na vida o cara me ouve e aí conhece a voz era uma pergunta que eu ia fazer você está falando aí e é uma dúvida minha em termos de internet de smartphone de Instagram Facebook Twitter o rádio Flávio ainda tem esse alcance mesmo sobretudo essa rádio AM que você trabalhou que você trabalha ainda você está afastado por conta do pleito ainda existe o ouvinte da rádio mesmo com a internet com as redes sociais Flávio hoje eu estive lá em Tomascar fazendo uma reportagem lá com o Marquinhos que é dono de uma das dos bares ali de Tomascar e Marquinhos depois está me falando rapaz mas eu não desligo a rádio ele é o ouvinte assíduo da Rádio Jornal 1340 sobretudo no interior nós temos uma galera assídua que acompanha e que tem aquele radinho antigo aqueles modelos antigos de rádio o AM vai acabar viu gente vai acabar o AM já era para ter acabado o AM está quase acabando as rádios elas vão migrar para a banda FM mas aí caçaram a Dilma e aí trocou o ministro da comunicação entrou Temer com um novo ministro com novas propostas e tal segurou o processo e começou a tocar dentro do governo Temer essa expressão de acabar com a AM que é inevitável isso vai acontecer porque é uma tecnologia depasada? porque para você manter uma rádio AM você gasta 10 mil para manter uma FM você gasta 500 reais o transmissor da rádio FM custa 50 mil reais a rádio FM o AM custa 150 mil o transmissor que puxa 5 mil reais de luz por mês só o transmissor você tem uma ideia e para você montar uma rádio FM é 10 mil o transmissor com tudo você tem uma ideia o transmissor da rádio AM é do tamanho da sua da sua estante aqui da sua biblioteca e o transmissor da rádio FM é quase o tamanho do meu celular aqui caramba é absurdo porque é uma tecnologia nova o AM é uma coisa do passado então o AM vai acabar por conta dessa questão toda e vai ficar só a FM mas aí acabou o governo Temer entra Bolsonaro com a nova filosofia com o novo pensamento essa briga que ele tem com o setor de comunicação eu queria muito que alguém muito inteligente falasse com o Bolsonaro em vista nos canais de rádio do interior lá da roça esquece Globo bandeirantes essas coisas assim as grandes mídias eu sempre falava isso eu lembro que em 2007 trabalhando pelo Folha da Terra eu fui num evento chamado encontro das mídias do interior com o governador o governador Sérgio Cabral e lá eu pedi a palavra e falei isso eu falei governador esquece a Globo manda um dinheirinho pra gente que tá lá na roça paga espaço de publicidade nos jornais de Rio Bonico Tanguá e tal e uma coisa que eu ia falar não tô aqui fazendo jabá pra você não esse pessoal que tem o comércio no interior então tá comprovado você está comprovando é muito mais interessante fazer um anúncio numa rádio que tem o alcance pra aquele público daquela pessoa do que achar que só também tem a coisa ah bota no Facebook ok funciona tanto é que eu eu só cheguei aonde eu cheguei de visibilidade por conta da rede social eu essa experiência é minha mas não não é o que serve pra um mas servir pra todo mundo então como você está falando esse marquinho que você falou hoje um veículo pra ele divulgar o negócio dele ele mesmo já deu a resposta que seria a rádio então é interessante investir né é desses pequenos comércios em todos os segmentos as pequenas rádios as rádios comunitárias que não tem esse alcance que deveriam ter esse olhar dos governos né do poder público a gente pode aplicar um pouco também né já partiu um pouco pra crítica que não é o nosso assunto hoje mas fazer uma crítica aqui que eu sei que tenho certeza que você concorda comigo por exemplo esses decretos loucos aí do nosso líder maior municipal né por exemplo as mercearias tem que fechar 5 horas da tarde e o supermercado 8 horas da noite 9 da noite caramba a gente não tem que incentivar o pequeno comerciante que é esse que precisa assim como eu particularmente acho discriminação já que nós estamos no tempo de discriminação que tudo é bullying né tal eu acho discriminação o o armazém rio meu amigo baú fica aberto até as 8 da noite e a mercearia pé na serra do meu amigo Adriano ali na subida da serra tem que fechar em 5 ou outra qualquer mercearia seja na praça cruzeiro seja na serra seja onde a Cuba seja um pouco eu acho discriminação porque o cara trabalha vendendo comida também eu compro laranja no terê eu compro laranja no armazém rio compro laranja com o Adriano lá também você viu eu tava falando com outro amigo por exemplo tava falando com o Duclé lá do Glacimó ele falou eu só posso vender sorvete né até 5 horas meu amigo lá da paineira sua porta é 5 horas mas se comprar o sorvete no diplomata no armazém rio no super market aí pode né ou seja não tem não tem sentido e ali dentro do armazém rio tem uma outra coisa complicada o armazém rio fecha 8 horas as lojas que estão ali dentro tem que fechar as 5 é meio psicopata o negócio entendeu é aquilo o baú é meu amigo também o cara que poxa o maior empreendedor da cidade depois da prefeitura do Dacir Vargas o maior empregador é ele inclusive né mas eu tenho certeza que ele não concorda com isso porque ele já me falou e até porque fechar ali a mercearia não é interesse do baú do dono do super market fecha é burrice mesmo do prefeito é burro mesmo é burrice não tem outra explicação né que eu acho que nem intelecto pra premeditar isso de eu vou prejudicar pra beneficiar não é nem essa intenção se fosse essa intenção a gente entenderia que é beneficiar os donos do mercado mas não é essa a intenção é incompetência mesmo mas é não e só pra lembrar pra galera aqui é um papo meio de maluco tá pessoal eu e o Caldeira somos dois acelerados a gente fala pra caramba o pessoal falando de turismo me fez uma pergunta estou falando um negócio que não tem nada a ver com o que ele me perguntou de repente alguém em casa está falando assim pô não respondeu realmente não respondi não e aí mas por que eu estou contando essa história toda para dizer que o turismo chega na minha vida também por acaso eu comecei a fazer essas caminhadas aí e tal por conta mesmo da questão da pandemia sem nada você sabe por que que eu saí de casa? porque eu estava mandando ficar em casa bem Flávio porque assim cara eu falei assim gente não é possível não dá para você ficar em casa e detalhe ficar em casa fazendo o que? vendo televisão e o que a televisão estava falando? coronavírus 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 eu estava me sentindo já um coronavírus eu falei quer saber uma coisa eu vou sair contaminando os outros vou pro mato e comecei a andar gente claro que eu estou brincando aqui né mas assim aquele negócio de ficar e não pode fazer isso não pode fazer aquilo não pode ir a lugar nenhum e eu moro na Serra do Sandrê eu conheço a Serra do Sandrê eu cresci ali eu vou andar pela minha serra e aí comecei e aí no segundo dia que eu fui eu falei vamos lá até hoje eu lembro vamos numa caminhada dia 4 de maio acho que era isso 4 de maio desse ano nessa caminhada estávamos eu o Anderson Barreto e o Janderson que são três parceiros que estão comigo na pegada do turismo olha como é que as coisas acontecem por acaso a gente começou a falar a gente olhando as belezas um grupo de aproximadamente 11 pessoas estava naquela naquela trilha que a gente estava fazendo e começamos a falar sobre isso cara por que a gente não pode ter isso de maneira profissional no Rio Bonito ah porque a prefeitura cara esquece a prefeitura eu tenho 45 anos estou esperando prefeitura há 45 anos que tal a gente fazer Anderson eu e você conhecemos as trilhas Janderson você trabalha com transporte só falta que alguém que mexa com a parte do receptivo da hotelaria vamos falar com o Taylor pô cara vamos falar com o Taylor Janderson conversou com o Taylor Taylor é o presidente do conselho de de turismo de Rio Bonito para quem não sabe Janderson é o vice-presidente do conselho de turismo né e começou assim Caldeira mais uma coisa que começa por acaso né e aí meu irmão eu já tava meio que tomando gosto pra essa coisa de trilha caminhada mas foi uma coisa determinante pras minhas caminhadas um aplicativo chamado Strava Strava marca quanto que você caminha naquele dia altitude altitude quanto que foi e aí cara quando o Strava ele entra na minha vida eu que achava que não tinha muita capacidade pra essa questão de caminhar e tal eu comecei a perceber que eu conseguia fazer 10 km 11 km 12 km e eu comecei a querer superar minhas marcas não foi pra perder peso não foi nada disso não foi o que o médico mandou ah Flávio você tá ficando maluco dentro de casa não, não, não na verdade foi pra superar minhas marcas no Strava foi isso assim que começou e aí vou pra lá vou pra cá e Cachoeira Secreta e Cachoeira e Trilha e Penha 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 eu acho que nesses últimos 3 meses eu fui na Serra e Penha e Penha e Penha e Penha e a semana retrasada você não né não você foi comigo aqui no Rio da Serra e no Rio da Serra eu cheguei lá na Cachoeira Secreta esses dias tinha um pessoal lá de bicicleta e uma menina amiga nossa quando me viu falou assim você vem aqui todo dia porque e a Cachoeira Secreta é lá na Serra de Gaviões na Serra de Embaú já é assim e aí cara começa assim essa história do turismo decidimos contratar alguém que entendia e por orientação do Janderson e discussão nossa chamamos o Felipe Rocha que é turismólogo professor universitário entende disso foi o professor no curso de guia de turismo que o Janderson fez né então ele veio aqui pra poder nos orientar nos dessa essa estar nos dando nós contratamos ele pagamos por mês o cara então o Felipe não tá aqui de bobeira também ele tá trabalhando e nós contratamos o cara e eu falei assim cara eu não vou falar de não vou associar o meu perfil combativo de política com essa pegada do turismo e vou fazer o seguinte as pessoas confundem acham que você tá usando aquilo ali só pra se promover politicamente que também seria justo qual o problema uma bandeira que você vai defender problema nenhum não é problema nenhum e assim cara e eu comecei você pode olhar minhas postagens de maio de abril né eu comecei botando as fotos dos lugares e uma frase falando sobre turismo falando tem gente até que tá dizendo que o mandiocão tá me pagando pra eu não fazer críticas ao governo aí eu não acredito mandiocão pagar eu não essa é mentira não é essa é outra mentira não lá tá recebendo o prefeito que não fala mais nada você quer saber de andar pelo meio do mato agora que não sei o que não tem nada disso é um trabalho profissional que também não tem nada a ver com a questão da política ganhando ou perdendo eleição vai continuar esse projeto que a gente tá fazendo investimento nisso todo mês a gente ia x do bolso faz a vaquinha nossa lá eu o Janderson e o Anderson é um negócio né é um negócio e assim não quero ser puritano nem romântico aqui é pra eu ganhar dinheiro que estão fazendo isso né a ideia é trazer gente pra cá e as pessoas me contratarem pra elas né conhecerem esses lugares é sim Flávio quanto que é pra levar um grupo a tal lugar vou cobrar tanto por pessoa a pegada é essa minha gente então e outra coisa Flávio e outra coisa não eu quero defender o meio ambiente isso é bom também penso nisso que a gente precisa do meio ambiente preservado pro turista vir aqui né mas o objetivo que eu tenho ele é profissional é ganhar dinheiro Flávio e é engraçado né ganhar dinheiro é falar em dinheiro às vezes é meio demonizado é criminoso porque Rio Bonito é a terra que ganhar dinheiro não pode né tem gente aí que pô faz o cacete pra ser presidente do hospital regional da Cibar que você trabalhou lá quase 20 anos atrás já era algo grande mas era bem menor do que é hoje ou seja o estresse que tinha lá não era pouco mas já era hoje e hoje é muito mais por conta das complicações e todo mundo se bobear vem de alma capeta pra ser presidente e não tem salário e o pior a gente quando vê na TV filmes americanos no noticiário americano brasileiro quem que são os grandes filantropos né e as socialites a gente são milionários né no Brasil uma das maiores socialites da Viviane é o cara que aluga aluga funguete e põe na rua passear ok o Bezos o Jeff Bezos porque o princípio material pra se fazer filantropia é ter dinheiro né então o Flávio vai começar a mostrar as pessoas as belezas sem cobrar tudo bem se ele é um cara que tem dinheiro fosse o Bonner ganhando um milhão cara ele gosta dessa parada ele vai ok mas não é né e não tem nada de errado pra cobrar pra levar pra montar é uma excursão um trabalho você tá falando você contrata um turismólogo tem uma galera que você tá pagando isso é um negócio daqui uns dias daqui uns dias esse cara aqui vai tá gerando empregos diretos e indiretos indiretos já tá sendo gerado já tá sendo gerado e é muito bacana Flávio porque eu Flávio é o cara que me mostrou a cidade de Rio Bonito lá em 2016 eu fui candidato também Flávio me ajuda em querer te contratar pra você me levar nos lugares né hoje aí pessoal olha que coisa de maluco pessoal eu era candidato a governador em 2016 esse cara também era e ele me contratou pra assessorar ele eu falei Caldeira tem um negócio meio esquisito aí cara eu sou candidato como é que eu vou te assessorar que se lasque disseram que eu tenho que contratar o melhor cara da cidade o melhor cara da cidade é você que eu não te contratar quanto que é o seu serviço começou a me mostrar pra fazer vídeo hoje as pessoas me veem fazendo vídeo e tal esse cara viu eu quase chorar eu não conseguia falar na câmera eu falei caraca meu irmão não dá não sei vai fala depois a gente edita e comecei a fazer e foi o que eu falei pra ele cara a gente só tem uma regra no nosso negócio se tu chegar no lugar que o cara já vota em mim tu não pode pedir o meu voto porque porra caramba e é a mesma coisa com você independente de contrato isso é uma coisa ética claro que a gente vai disputar o voto não tem voto pra todo mundo mas a ética faz isso você falou no início aí uma frase que eu já citei do Obama de que não precisa ser tão sangrento e que cara uma vez eu botei uma foto com o Faisinha que é outro cara polêmico né cara o que eu sinto por Faisinha não é nem amizade minha pra ele não eu era amigo de Faisa pai dele pai dele era como se fosse um irmão pra mim outro cara polêmico ele era meu amigo amigo da gente não tem defeito inimigo se não tiver te cria né fala meu amigo quantas pessoas ah caldeira ok se você não gosta do cara eu posso fazer nada eu gosto é porra tem pessoas que são meus amigos que não é amigo do Flávio tem pessoas que porque é amigo dele que não é meu amigo aí é aquela coisa de criança não pode ser amigo de fulano e tal porque eu não falo com ele caramba gente aquela coisa de adolescente começando a namorar exatamente então não tem essa e outra coisa pra vocês que estão vendo que gostam da política e tal que são meus eleitores são eleitores do Flávio e tal gente de boa a Câmara tinha 10 cadeiras foi pra 11 tem uns que ficam brincando e criando essa 11ª pra mim pra eu não apurriar os vereadores pode tirar se tiver algum reeleito eu vou apurriar sim se tiver fazendo coisa errada mas eu queria muito queria não eu quero muito sentar numa cadeira da Câmara e queria o Flávio em outra cara até por uma questão de comodidade sabe por quê a gente até combinou como é que vai ser isso né é já até combinamos mas nós até combinamos como é que vai ser isso se eu me tornar vereador e o Caldeira também ele vai ficar porque ele ia ver que é uma ferradura né a outra era mais ferradura agora a nova Câmara tá mais bem desenhada né mas eu vou ficar num lado e o Caldeira vai ficar no outro pra gente poder trocar ideia apartear um ou outro dar uma opinião discordar sim e outra coisa o Flávio eleito e eu também pode ter certeza a gente vai discordar de muita coisa a gente precisa ir na porrada lá dialogando e não é assim o caraca tapa na mesa mas vai acabar né vai acabar quando a gente acabar a live aqui preparando lá preparando um macarrão lá o pomodoro natural sem carne e nós vamos lá comer cara é pô Flávio já foi salvo da minha casa seis da manhã com a noite toda conversando já fui na casa dele é meu amigo e a política não vai permitir que eu faça inimigos por causa da política eu acho que eu não tenho inimigo eu acho que eu não tenho inimigo tem pessoas que tipo assim eu não tenho o melhor prazer nem em cumprimentar são pouquíssimas no topo delas está a José Luiz Alves Antunes nem bom dia eu tenho vontade de dar pra esse cara e não é por nada não é por pirraça é porque quando eu falo que ele é um sociopata eu não estou exagerando não porque se pegar no dicionário sociopata é aquele que é incapaz de sentir empatia pelo outro e ele não consegue sentir empatia por ninguém eu não vou entrar aqui porque hoje aqui a noite é do Flávio mas poxa é um cara que não se importa com ninguém mente patologicamente não se importa com servidor com aposentado com a gente como com ninguém com ninguém então o Mandiocão é o cara que eu tive o desprazer de conhecer fiz parte da campanha ajudei fiz parte do governo e o Rio Bonito tem que parar uma coisa eu sabia que ele ia falar isso se esse vídeo fosse editado eu ia pegar aquela motinha mas eu te disse eu te disse ele falou comigo o amigo meu da PRP falou com o cara todo mundo me falou mas é o seguinte eu não me encantei com o Zé Luiz foi falta de opção com o Marquinho Luanda não dava pra ir por conta de algumas situações com o Marcos Abrão também não dava porque politicamente não me alinho com ele gosto como pessoa já fui amigo pessoal a gente se afastou um pouco por causa da política por causa dele mas não tenho raiva dele como pessoa nem tenho mesmo politicamente não dá Carlos André apesar de ser meu amigo na época não tinha chance Benítez nem se fala sobrou mandiocão e o meu partido o PPS estava lá então acabou agora essa eleição está pior tem 10 candidatos e eu não estou assim vai para quem cara está difícil está difícil a nossa pauta que hoje é turismo mas eu estou vendo algumas perguntas aqui alguns comentários quero agradecer que rapaziada que está deixando aqui os comentários o Ailson Cesario da Silva está dizendo o seguinte bem legal o Ailson diz assim só quero ver no qual palanque vocês vão subir só isso olha que bonitinho deixa o Flávio vai lá vai lá então em qual palanque vocês vão subir Ailson eu já decidi eu não vou subir em palanque algum está aqui o nosso palanque vou te fazer um convite já que a gente faz tudo diferente durante a campanha vamos fazer um comício aqui eu você só pré-candidato vereador cada um dá seu recado é o que você vai fazer eu vou fazer vamos fazer junto porque é isso na época da campanha eu estou pretendendo fazer uma live toda noite em determinado horário estou usando isso como estratégia porque não vai ter como fazer reunião na casa das pessoas aquela reunião do beija-beija do abraça-abraça do cachorro-quente para contar mentira para contar lorota para o cara levar a listinha pedindo caixa d'água tijolo areia dentadura aquele negócio que é tradicionalmente na política acontece e vai acontecer nessa de novo mas não vai ter muito espaço para isso porque por conta da pandemia a gente precisa manter um certo distanciamento social isso é importante apesar de eu ser conhecido como o cavaleiro desmascarado como diz Nadelson rapaz você revelou para a gente perguntar você colocou lá porque ele vem com os apelidos você está quase se comparando com o meu amigo Marco Monteiro Marquinho Técnico eu já te falei isso Marco ele cisma te dá um apelido ele olha para você agora ele cisma com você com o Amado Batista mas ele não me falou nada ele não me falou ele na cabeça ele falou assim e o Amado Batista quando você botou o cavaleiro desmascarado na hora eu vou perguntar isso é coisa de Nadelson isso é coisa de Nadelson então assim gente eu sou profissional de saúde tenho meus critérios minha forma de olhar essa questão da pandemia quem discorda da minha forma de enxergar a pandemia beleza eu quero ter a liberdade de ter as minhas opiniões e acreditar naquilo que eu acredito e cara eu defendo muito que as pessoas acreditem naquilo que elas quiserem acreditar de boa eu não tenho nenhuma pretensão de ser uma espécie de um guru que oriente as pessoas eu dou a minha opinião na moda do semeador quem é religioso seja católico seja evangélico que já leu a Bíblia conhece a história do semeador eis que o semeador saiu a semear a primeira mão que o semeador jogou caiu na beira do caminho as pessoas passando pisaram na semente os pássaros comeram as sementes e aquela planta não germinou outra mão que o semeador jogou caiu num solo até bom mas tinha pedra no fundo a raiz não teve profundidade a plantinha germinou mas morreu a terceira mão que o semeador jogou a semente caiu num local de terra boa mas tinha muita vegetação maior espinhos a plantinha nasceu ficou sufocada morreu também e a quarta mão que o semeador jogou caiu num solo fétil sem pedra sem erva daninha esse negócio e a planta germinou e frutificou brother com as minhas opiniões eu faço a mesma coisa quem quiser discordar beleza eu luto muito para que você tenha o direito de discordar do que eu penso do que eu falo e eu falo igual o semeador se cair em algum lugar que as pessoas falam pô Flávio tem razão vou passar a pensar dessa maneira também ótimo se nem eu falar Flávio é maluco é doido não quero saber pensar desse jeito não tá bacana também nós vivemos num país democrático cara Flávio por incrível que pareça hoje tem um pouco do meu atraso que eu tive uns contratempos eu recebi um amigo aqui talvez você me conheça sempre eu não tenho nada chama-se ele é o padre José Otácio que é o sobrinho do Monsenhor Guedes o padre José Otácio estava numa missão em Rondônia ele retornou para visitar a família ele está indo com uma missão agora em Roma ele vai para Roma cuidar de um colégio lá de padres e tal a pedido de Dom Valmor Chagas né então o cara que é meu amigo assim o cara que é doutor professor da PUC mas a unidade em pessoa a gente conversando na conversa que a gente teve eu cheguei a essa conclusão também que a minha missão né do meio político e tal deve ser a missão do semeador por que eu estou dizendo isso porque a gente briga muito Flávio a briga dos outros tanto você quanto eu você falou lá do teu vale transporte que não era seu né eu a sua militância e a minha também a gente milita pelas mesmas coisas às vezes de formas um pouco diferentes mas é sempre a briga dos outros eu não vejo você brigando nada pra você eu não brigo nada pra mim né tô sempre brigando pros outros e Flávio você é amigo mais próximo né compartilhei com você eu venho adoecendo por isso cara eu não queria falar isso em live nenhum em vídeo nenhum mas acabei porque eu acabei adoecendo porque eu não tive antes essa visão de ser o semeador tipo a mim cabe falar colocar espor se a pessoa vai tomar aquela atitude e vai germinar você vai tentar não é comigo pelo seu perfil você vai tentar afastar o passarinho pra não comer a semente que caiu na beira da rua e as pessoas quando fizeram assim você vê como já virou notícia na rua aí já disseram que eu infartei gente eu não infartei mas segundo eu tive alguns picos de pressão que o Paraná da Civagas queria agradecer imensamente a doutora Amanda Nunes filha do do Cadinho da Regina se não me engano da mãe dela Cadinho de Mão de Dovo de Mão de Dovo cadinho a sua filha ela já é nota mil como ser humano não poderia ser diferente como médica com atenção eu cheguei lá fazendo pico de 19 aí me atendeu beleza eu sem entender porque eu tirei a semana pra ficar mais tranquilo aí beleza no outro dia saí mediquei tive um outro pico que eu não tava medindo não tava na hora não tava fazendo que eu cheguei a parar na rua vomitar aí eu ligando pro meus amigos e tava assim pra pegar orientação quando eu falei que o doutor ela falou bonito ainda graças a Deus que você vomitou que se você não vomita você poderia ter feito um infarto ou um AVC né e de repente eu falei com um amigo e outro isso de repente vaza né porque a gente vira meio que figura aí disseram na rua que eu tinha infartado gente eu não infartei quem conta um ponto sempre acrescenta não infartei quem falou com o intuito de se preocupar comigo obrigado pela preocupação pelo carinho quem falou de repente desejando mal eu não vou falar que eu tenho vontade dançou né é mas não foi não e Caldeira ainda vai ter muitos anos de vida junto com o Flávio Azevedo nós vamos dar muito trabalho pra vocês mas isso eu queria ressaltar que você tá sempre brigando a briga dos outros nunca é nunca é nosso interesse e isso Flávio é que me deixa chateado Flávio tem uma visão mais eu chamo de pessimista mas é acho que é até mais realista eu tenho uma visão às vezes mais ótima Flávio conversa comigo Flávio não tem jeito não Flávio deixa eu um pouquinho eu já vivo muito feio eu trabalho direto na segurança pública eu vejo muita coisa caraca deixa eu tentar só que o pior é que esse cara tem razão mas eu vou continuar acreditando que dá pra fazer diferente vou continuar e eu preciso e eu vou te falar se você tá na dúvida se você não vota em mim de jeito nenhum vota esse cara aqui entendeu não vota em mim de jeito nenhum vota esse cara e quem vota nele tá votando bem outra coisa nós precisamos nós ganharmos a eleição nós precisamos né Rio Bonito precisa precisaria de 11 mas nós tivemos lá pelo menos uns 5 4, 5 na mesma quadra nós vamos conseguir mudar mas eu queria dizer pra gente tentar finalizar política vamos falar de turismo que é falar de coisa boa um domingo aqui em casa eu falei ó qualquer assunto menos política aí chegou Raimundo e Wallace Bretas não política não política não eu virava as costas aí política não política não mas é aquilo a política boa essa questão do turismo pode ser encarada como política sim mas política pública o Flávio não vai usar até porque vai usar o que vai dizer vota em mim que eu te levo na cachoeira é de graça vai lá então quem fala ainda é estúpido ainda é estúpido e agora se o cara usar o turismo como uma bandeira maior qual o problema qual o problema porque uma coisa eu tenho certeza caixa d'água saco de cimento boca de urna dentadura exame dele e de mim você não vai conseguir então o que o Flávio tem pra oferecer é a postura combativa essas pegadas aí do turismo e tal e é um cara que conhece Rio Bonito pra caramba eu agradeço muito a Deus ter conhecido esse cara o cara ter me ajudado lá no passado e é um cara que me ajuda até hoje o que eu precisar dele ele tá à minha disposição o que ele precisar de mim eu tô à disposição dele e a gente tem que entender isso a gente tem que se unir realmente pro bem da população vamos tentar eu vou só ler os comentários pra gente dar essa quebrada vamos falar de turismo que populaire eu amo falar de turismo já tem gente falando aí cadê o turismo é boa noite aqui ó Vaguinho Silva falando boa noite a todos dois mitos da nossa cidade que é isso rapaz só o mito Flávio Azevedo meu amigo né dois caras que quando eu cresci quero ser igual a vocês ó Vaguinho Silva Vaguinho é pré-candidato a vereador faz parte do cardume lá do nosso amigo Peixe que tá aí assistindo seria um cara bacana também por que não tem pessoas boas Vaguinho abraço né o Ronaldo já coloquei aqui na tela é você que de repente Flávio vai conseguir responder o Ronaldo Costa eu gostaria de saber é que estão falando de transmissão com o canal 27 de Rio Bonito quer responder Flávio tá dizendo aqui que o sinal do AM vai ser usado para o sinal digital é canal 27 você tá falando da InterTV certamente né a InterTV que nem todas as TVs pegam em Rio Bonito o sinal da TV de Cabo Frio a InterTV ela tem uma uma lógica de atuação é pra fazer você ter essa cobrança você cobrar das autoridades políticas né e aí existe um gerente de relacionamento na InterTV que procura as prefeituras e pede que a prefeitura ofereça um espaço ceda um espaço pra eles colocarem uma base né pra fazer cobertura dos eventos da cidade divulgar as questões de interesse da cidade e pede lá uma importância por mês eu fui secretário de comunicação da senhora Solange Almeida durante oito meses e eu tive a oportunidade de conversar com esse representante à época eles fizeram uma proposta de vinte mil reais por mês pra que a prefeitura pagasse a InterTV esse valor e eles viessem aqui fazer a cobertura dos eventos dos acontecimentos e de tudo mais e Solange não teve interesse né porque ela diz que enquanto tem criança de pé no chão tem criança com nariz escorrendo tem soqueta tal não pode fazer investimento mas nada que não seja que não seja isso né coisa dela né e não investiu nas crianças também né eu discordo inteiramente da forma dela fazer política mas é o que a gente escuta dela né e pra Rio Bonito seria maravilhoso né você ter a InterTV aqui e aqui eu abro um parêntese olha a InterTV pra vir a Rio Bonito fazer as coberturas de outurnas aqui os caras pediram vinte mil reais e um espaço então por que que eu não posso prestar serviço como jornalista pro vereador pra Câmara pra Prefeitura pra Alerje pra puta que pariu né por que que não posso né e aí todas as vezes que surge essa babaquice não porque o Flávio trabalha com o político tal o Flávio tem um contrato com o poder público aqui não sei aonde pessoal o Flávio vamos crescer e parar de 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 colocar uma coisa interessantíssima você vê vamos supor que você não ganha eleição eu também não né eu se não ganha eleição eu não quero mais saber de política assim pra mim você que tá envolvendo a política vamos supor que a gente não ganha eleição aí o vereador novo ganha ele que é um cara pra cuidar do jurídico dele ou pra cuidar da comunicação eu também não posso aceitar porque eu sou advogado não vou aceitar qualquer coisa o cara fala eu quero X o Flávio quer Y tá errado né pô sou advogado cara o cara quiser me contratar ótimo né se quiser contratar o Flávio ótimo né e qual o problema nisso é que as pessoas rapaz é um negócio extremamente complicado e no fundo é uma hipocrisia né no fundo é uma hipocrisia porque o sujeito quer botar algum defeito em você eu acho muito mais legal o cara falar assim Flávio eu não vou botar em você não porque eu vou botar no Caldeiro não vou botar em você não porque eu tenho um compromisso com o Humberto Belges ou com o Reis ou com o Neném seja lá com o Marlene seja lá quem for com o Humberto Guarda cara o voto é teu você faz o que você quiser dele não vou botar em você não Caldeiro porque eu vou botar aqui no Nuvaguinho cara legal agora ficar inventando desculpa não vou botar no Caldeiro não porque ele subiu no palanque de não sei quem não vou botar no Flávio não porque ele fez uma live com o Gilon esse dia porque ele fez uma foto com o Fernando da Mata lá no Seu pessoal vou parar com essa infantilidade com essa babaquice pelo amor de Deus isso aconteceu isso aconteceu muito comigo né Flávio por ser muito combativo as pessoas acham que eu tenho que ser inimigo dos vereadores cara o cara que eu acho que eu até admiro a inteligência dele mas é que eu não tenho simpatia por ele é o cara que é o seu maior amigo que é eleito que é o Humberto é o cara que eu acho inteligente capaz não sei o que mas o jeito dele a mim não agrada e não tem que me agradar tem que agradar a esposa dele tem que agradar tem que agradar a Denise pode agradar a mim então eu acho que assim ia ser legal se for eleito você e o Humberto a gente vai cobrar eu vou botar uma roleta que eu vou cobrar pra entrar na cama vai ter que pagar pra ver o pau vai cantar mas cara é aquilo também eu não tenho que ser amigo de botar na minha casa o Cláudio está na minha casa o Cláudio está na minha casa o vereador Reis é um cara que eu tinha simantipatia mas não era por ele era um grupo de babacas que ficava atrás dele interessava que eu brigasse com o cara de ser inimigo pra eles poderem ser o amigo então o vereador Reis é um cara que hoje eu falo que votaria nele hoje não, não votaria porque ele não me representaria como o vereador mas representa muita gente foi o mais votado mas eu porque eu não voto eu tenho que odiá-lo ele tem que passar na rua tem que dar um soco nele voltamos a frase inicial da nossa live a política não precisa ser um esporte e eu vejo Flávio Facebook lembranças é a melhor coisa do mundo Fernanda Cedias ela vai me substituir porque ela falou aqui uma live que eu fiz lá atrás eu estava no governo no negócio de uma mensagem que não foi votada ó vou dar nome Mônica Magrini essa turma da educação aí ó Caldeira o melhor lindo hoje me odeio caraca eu estou fazendo a mesma coisa entendeu então aqui é o seguinte é Fla-Flu não pode trocar de time eu vi isso na época criança não pode trocar de time mas eu troquei meu pai queria que eu fosse botar fogo meu pai botar fogo não bota fogo não sei o que só que eu virei lutador quando você vira lutador e eu lutei pelo Vasco pelo Botafogo e pelo Flamengo quando você veste uma camisa de um clube e as pessoas torcem por você cara é dificílimo você se manter torcedor jogador de futebol por exemplo o Romário ele é flamenguista é dele mas você acha que ele não amou o Vasco da Gama quando ele jogou no Vasco gritando no nome dele então aqui em Rio Bonita Política tem que ser time não pode trocar eu subindo para o mandiocão ai meu Deus é a mulher que toma porrada do marido mas não pode largar não pode largar mas não pode largar por que não pode largar por que então é isso o Flávio subiu lá no palanque do Marquinhos não anda beleza foi o que foi mais confortável para ele questão de partido e tal cara vamos supor que ele tivesse pedido voto rasgado para o Marquinhos que nem foi o caso ele até pediu mas não foi tão assim eu pedi voto rasgado para esse abençoado mudou cara mudou o cenário mudou o cenário você não pode aqui não tem você vai acho que é o Flamengo uma uma Marquinhos inclusive a candidata a vereador para a candidata a vereador também Marquinhos meu amigo gosto dele pra caramba foi um bom vereador tá pessoal foi um bom vereador o Marquinhos lá eu discordo dentro da lógica de Rio Bonito ele foi um bom vereador só para discordar mesmo eu discordo assim o Caio Coppola tem uma sou um cara assim fã do Caio Coppola aí eu concordo o Caio Coppola tem uma definição sobretudo por essa questão do voto no Bolsonaro ele fala assim eu fui eleitor do Bolsonaro ele fala isso eu acho que é mais ou menos por aí ele explica eu fui naquela eleição numa próxima eleição eu vou olhar os nomes e será que eu vou votar no Bolsonaro de novo que diz o Caio Coppola então assim lá em 2012 eu fui eleitor de Matheus Neto em 2016 eu fui eleitor do Marquinhos Luanda nessa eleição agora eu não sei por exemplo repito não vou acho que não tem palanque nessa eleição gente mas não vou declarar apoio a nenhum é claro que eu tenho meu voto mas não vou declarar apoio a minha proximidade com a Mel Cardoso minha amiga gosto de Melissa desde que ela era novinha casada com o Elan meu colega de Serra do Sandê a gente estuda junto crescemos juntos na Serra do Sandê eu faço a live com ela e com a Nadel não quer dizer que ela é sua candidata Flávio vai apoiar a Mel porque está muito junto está muito junto não eu faço uma live com ela então eu estou apoiando o Caldeira eu estou fazendo uma live no Caldeira opa vocês ouviram esse eu vou editar esse pedacinho estou apoiando vou editar e vou colocar esse gente vamos largar essa esquizofrenia de lado e já que nós estamos falando das esquizofrenias da sociedade a pegada do turismo e atendendo a galera que está pedindo a gente falar de turismo já aproveita que já responde essa pergunta da Lucy tem um pouco disso a Lucy está dizendo é por aqui porque ela sempre entra no canal errado é por aqui Lucy ex-secretária de educação da Solange eu não sei se ela é pré-candidato porque ela era mas disse para mim que não é o nome dela saiu na magistrada desafastada não sei se fosse pré-candidato claro de repente pode até falar até eu sei ela é o WB ela é candidata no meu partido exatamente até vi o afastamento dela no tribuno está aí participando minha amiga amiga do Flávio ela que só pergunta o seguinte está gostando do vídeo muito bom o tema queria ouvir um pouco sobre a questão do lixo acho que é o lixo o que você tem a dizer lá se tem alguma coisa já planejada nos trajetos é só conscientização vai ter umas lixeiras acho que isso é uma preocupação que esse dia foi até alvo de uns posts aí que o pessoal vai na cachoeira falar um pouco da questão da religião mas larga o lixo posso dar um exemplo eu quando faço a trilha do coração que é subindo aqui no Rio da Serra e saindo lá em Lavras acima do sítio de Ney em Nascinho acima do Poço das Andorinhas e venho caminhando até Rio Bonito quando passa ali no centro de Lavras em Frente Sorriso onde a galera come lá um torrejo do outro lado tem um rapaz que vende um açaí que eu esqueci o nome dele agora meu amigo de muito tempo o pai dele foi meu paciente no hospital mas eu esqueci o nome dele agora é evangélico ele trabalha com a família lá eu sempre tomo um açaí e eu gosto de açaí de 500 de 700 eu gosto muito de açaí e você está naquela pegada de duas três horas de caminhada meu irmão aquilo desce redondo como diz a galera da escola e assim eu quando termino de tomar o açaí eu só consigo jogar o copo fora na Jacuba eu venho de Lavras até a Jacuba e só consigo jogar o copo fora na Jacuba na lixeira de algum moradão ali que colocou o lixo do lado e tal eu vou ali e coloco o copo se você meu amigo morador da Jacuba achou um copo de açaí no seu lixo foi eu que botei geralmente eu venho com o copo na mão até a Jacuba por quê? que nós não temos lixeira nos lugares e eu acho que é aí que entra a prefeitura talvez no meu entendimento a prefeitura ela não tem que fazer o turismo quem tem que fazer somos nós da iniciativa privada agora ela tem que produzir o suporte essa estrutura as lixeiras as estradas os espaços que ela tem que tomar conta tem que estar preparado tem que haver sinalização tem que ter plaquinha indicando a guarda municipal o agente de trânsito tem que ir lá em Tomascade sábado e domingo que lá está o inferno a galera coloca carro estacionado às vezes de um lado e outro de Marilene até lá embaixo no PESC-PAG e aí na hora que você está subindo você encontra o outro descendo não tem espaço para passar precisa de agente de trânsito lá e aqui eu falo para Tanguá e para Rio Bonito do outro lado do outro lado do Rio já é Tanguá para Tanguá também Valder também tem que mandar agente de trânsito guarda sei lá o que ele tem lá na estrutura dele para Tomascade para tomar conta do outro lado para organizar o trânsito porque sobretudo nesse tempo de pandemia que ficou um tempão sem as pessoas poderem ir à praia a galera ficou sem shopping sem cinema sem tudo isso a Moçada está em trabalhar para as regiões interioranas e o trânsito está terrível nesses lugares então tem que haver essa estrutura do poder público orientando disciplinando tem que ter agora o investimento em si na pegada do turismo eu penso que tem que vir da iniciativa da iniciativa privada nós é que temos que promover isso e é o que nós estamos fazendo estamos nos organizando nos capacitando fazendo curso curso de condutor de visitantes para receber as pessoas medindo fazendo a verificação das trilhas para a gente criar um produto os atrativos nós temos cachoeira trilha tudo isso nós temos agora nós estamos precificando verificando porque tem que fazer o descritivo o que é o descritivo minha gente o descritivo é o seguinte olha a trilha da serra ela sai da praça do Green Valley e vamos ter uma caminhada de sete quilômetros até a entrada da trilha que vai nos levar até a serra do Sandê a trilha tem dois quilômetros e novecentos de extensão nós vamos sair na serra do Sandê e desse ponto que nós sairemos até a volta ao centro da cidade nós iremos andar mais cinco quilômetros e aí você sabe e nesse trecho nós teremos tanto de altitude e aí você vai pensar em será que eu consigo tanto de altitude tanto de quilômetros então oito para lá então eu falei aqui da volta da serra que é a mais conhecida que eu tenho de cabeça quilômetros dezessete quilômetros e aí você vai fazer a conta que vai ser dezessete quilômetros tanto de subida e tal será que dá para mim será que dá para a minha esposa dá para o meu filho dá para a minha mãe dá para o meu marido ir é por isso que tem que ter um descritivo não então eu acho melhor ir no Rio da Serra com aquela que nós fizemos ali em cima eu e Caldeira com o João de ir bacana muito bacana melhor ir lá no Rio da Serra porque lá no Rio da Serra o cara está dizendo aqui do descritivo nós vamos sair do centro de Rio Bonito e vamos ter só oito quilômetros de caminhada com uma subida de um ponto seis mais ou menos bacana isso que dá para mim é por isso que tem que ter o descritivo e isso é com a gente da iniciativa privada um site um espaço e a prefeitura ela entra estruturando e você vai me perguntar mas e a Secretaria de Turismo tem que dar esse aporte a Secretaria de Turismo ela tem que criar legislação a Câmara e aí prepara a Câmara o vereador e aí vão dizer eu se for vereador eu não posso criar nenhuma lei sobre turismo eu posso fazer indicação porque todas as leis de turismo ela vai gerar despesa para o executivo e o vereador não pode criar nenhum tipo de instrumento que gere despesa para o executivo então o vereador ele vai fazer uma indicação que mande até a lei pronta mas tem que ser indicação essa iniciativa é do poder executivo e essa iniciativa ela tem que vir da Secretaria de Turismo então é essa estrutura que nós precisamos que a prefeitura faça dentro da questão do turismo mas a iniciativa em si ela tem que ser do poder público uma historinha rápida que eu gosto de contar para as pessoas sobre o turismo saímos sete amigos nós quatro do grupo que está estruturando o turismo na cidade mas o Felipe Rocha é nosso professor eram sete pessoas que estavam na caravana conhecemos boa parte do Braçanã lá e tal demos um giro para o Rio Bonito inclusive para apresentar o Felipe Rocha que nós contratamos o turismólogo que nós contratamos para poder mostrar a ele os atrativos de Rio Bonito e lá em Braçanã nós paramos lá na banana lá na Dona Dina da Elisângela que é até um projeto muito legal inclusive feito no governo do Mandiocão lá em 2008 2009 recurso da FAPERG do governo do estado e aqui uma galera que trabalhava na questão do carvão eles receberam a estrutura para criar aquela indústria de banana passa de mariola aquela coisa toda para que eles tivessem uma produção tivessem uma fonte de renda para largar a questão da exploração do carvão lá em Braçanã uma iniciativa bacana funcionou a Secretaria do Meio Ambiente funcionou o governo do estado funcionou todo mundo andou direito nessa aí curiosamente curiosamente e está lá e aí nós passamos lá compramos banana chip que é aquela tipo batata rufles de banana que faz e tal outro comprou mariola bebemos água outro com refrigerante gastamos lá nós sete cento e trinta reais se tivessem setenta nós não estávamos turistando ainda tem isso não estávamos turistando a gente estava fazendo uma visita técnica mas gastamos lá cento e trinta reais quando saímos de lá a pegada foi o seguinte onde vamos almoçar e rapaz vamos lá no brechó e tem um peijão com carne seca lá muito legal detalhe minha gente eu sou vegetariano não como carne seca mas o peijão feito com a carne seca dentro é maravilhoso eu adoro eu sou o primeiro você é vegetariano eu gosto de peijão e aí viemos para o brechó gastamos quantas pessoas? sete? sete deixaram mais cento e pouco ali gastamos no brechó cento e quarenta reais então assim miseravelmente naquele dia trezentas sete pessoas numa visita técnica não estávamos turistando comprando souveria nada disso uma visita técnica onde só almoçamos comprando ali os doces gastamos trezentos reais se multiplicar por trinta né já deu vinte e um mil assim de brincadeira como você falou vocês não estavam turistando você tem um grupo de vinte pessoas indo na banana o cara que não é daqui o cara vai querer levar para casa para presentear o amigo e tal ou seja isso é política também cara claro que é isso é política é política boa sim é isso que é bacana e é isso que a gente está tentando fazer minha gente agora você imagina você imagina pensa comigo aqui então se nós sete consumimos isso você imagina cem pessoas passando lá por dia cento e cinquenta pessoas setenta pessoas e tal esse cara que tem lá uma mercearia vai ter que contratar garçom vai ter que contratar pessoas para atender no balcão a minha amiga Elisângela lá na indústria de bananada ela vai ter que dar emprego lá porque vai ter muita gente pedindo a banana chip e tal ela vai comprar banana de alguém né vai ter que ter um operário ali na indústria dela né então é isso hoje eu estava conversando com Marilene nessa ida minha com o Fernando lá em Tomascar e o seu com o Fernando vereador né que é pré-candidato também lá estava eu com o cara lá gente não estou muito preocupado com esse negócio de ir ah mas vai aparecer aqui vai aparecer ali e tal e aí estava conversando com Marilene Marilene dá onze empregos no fim de semana lá em Tomascar na instalante dela onze e aí ela falou comigo Flávio e eu não dou mais emprego porque no final de semana sempre aparece aqui uma sobrinha um cunhado etc e tal acaba ajudando gente aqui que é vizinho que cresceu aqui em Tomascar ela disse que esses dias um morador antigo lá de Tomascar viu o Vucu Vucu que estava lá e não estava dando vazão o atendimento o cara começou a limpar as mesas ali para ela está vizinho da antiga e tal ele estava ali como cliente mas quando viu aquela pegada ou seja se você tem esse movimento constantemente você gera renda e o próprio exemplo da Marilene para quem frequenta lá muitos anos a estrutura que ela está começou a ampliar porque não estava mais suportando o espaço não caiu do céu tudo lá não a estrutura ou seja Marilene ela começa a servir água gelada para quem passava fazendo trilha na varanda dela os amigos sabem disso 20 anos atrás o pessoal passava lá fazendo trilha o pessoal inclusive eram os jipeiros não eram nem os trilheiros não eram os jipeiros passava a senhora tem uma água gelada e um dia o cara chegou para beber água no ar do almoço ela fez uma galinha quer almoçar com a gente aqui vou almoçar com a gente aqui e tal o cara foi almoçou domingo que vem o cara almoçou de novo mas ela estava com um amigo do lado então ela falou assim dona Marilene a senhora não faz uma comida para a gente aqui não porque pô a gente fica fazendo trilha aqui nesse mato já é não dá tempo porque a gente chega lá na cidade o restaurante já fechou não tem mais comida e tal vê quanto que é e a gente paga aqui para a senhora fazer um almoço para a gente não, eu faço sim o cara pegou o telefone e falou para os amigos pode vir todo mundo tranquilo que arrumei um lugar aqui para a gente comer e aí começou a fazer almoço para dois, para três para cinco, para dez e tal que tal fazer então um restaurantezinho aqui uma coisinha para atender melhor a gente e é assim que começa o restaurante para uma escala da Marilene que é um sucesso sem falar que em Nil e Marilene são duas pessoas tem gente que vem do Rio de Janeiro hoje só para comer lá sim eu morava em Itamoraí eu ia lá há 20 anos atrás era menor então assim galera o turismo ele gera renda ele gera emprego e é isso que nós estamos querendo fazer e aí essa ideia não é porque eu sou candidato não e Rio Bonito precisa disso pelo amor de Deus ah não porque a Flávia é pré-candidato não, Rio Bonito precisa disso porque a galera que sai do interior para trabalhar aqui no centro da cidade ele pega o emprego do garoto do jovem que está morando aqui no centro da cidade então a ideia é fazer com que esse jovem essa pessoa que mora no interior ele fique lá e aí a mulher vai fazer artesanato vai fazer crochê vai fazer bordado vai botar na varanda da casa para quando eu passar com a minha moçada eu vou falar o primeiro lugar que você me levou você sugeriu a Fabiana vai lá bota uma bananinha não sei o que você levou sim vamos lá depois você botou o Fernando voltei exatamente e isso eu achei muito bacana e ela botou agora moeda lá tem caldo de cana lá sabe do meu olha só sabe por que gente é o que as pessoas não entendem e que tenta fugir de política mas não tem como as pessoas não entendem é que não há interesse né dessa geração pangaré e pangaroa não sei o nome sei lá não há interesse que a cidade se desenvolva Flávio não há interesse o interessante é que continuam os empregos dentro da prefeitura com salários baixos porque o salário aqui é muito complicado né porque sem desmerecer Flávio foi secretário de comunicação tinha o salário de secretário o secretário de saúde não que o Flávio seja mais ou menos competente mas a secretaria de saúde ela é muito mais complexa dá muito mais trabalho e o cara vai ganhar o mesmo salário né e até porque nem poderia ser diferente mas e o salário é 6,8 mil hoje dá para viver na época os 5,8 mil líquido ou menos como é que é 6,8 mil hoje o líquido é o que os 5,6 mil secretário é quando eu era secretário o salário era 5,100 não sei hoje como é que está 5,100 líquido deve ser um pouquinho acima né você vê 5 mil é um bom dinheiro mas para administrar uma secretaria de saúde com um orçamento de 80 milhões de anos uma secretaria de educação para administrar 40 escolas é responsável de 8 mil é pouco é complicado né mas é o salário que tem aí prefeitura o cara hoje tem que ser secretário na prefeitura o status quase máximo na cidade e o que a gente não precisa mais é disso a gente precisa de emprego e emprego tem que estar na iniciativa privada porque se o Flávio montar o negócio dele daqui a pouco ele vai ter lá 10 guias turísticos se Deus quiser vai precisar de 10 com aquele cara ali é PT aquele cara ali é Bolsonaro o cara é um puta de um guia turismo o Flávio vai estar se lascando em quem o cara vota o cara vai estar levando os clientes da empresa que ele está montando está dando lucro para ele vota em quem você quiser bota a caminho do Che Guevara você pode ser budista católico crente ateu macumbeiro se você quiser ser o que você quiser porque o capitalista ele diz o lucro então se o cara está trabalhando dando resultado ele vai pagar salário vai assinar carteira vai gerar imposto vai não sei o que e é emprego porque a única maneira de Rio Bonito sair dessa condição ruim é através de emprego então o condomínio industrial ele tem que funcionar trazendo empresas para lá mas não é só o condomínio industrial essas iniciativas com a do Flávio elas tem que ser apoiadas tem que ser apoiadas e você vê o Flávio tirou essa ideia assim meio que não é caso não é caso nunca é caso sempre tem Deus no negócio ainda mais para quem acredita uma ideia que surgiu numa trilha exatamente uma ideia que surgiu numa trilha porque a gente não pode compartilhar isso com outras pessoas e aí tem muito aquela questão também para você que está acompanhando a gente eu quando chego lá na Serra do Roncador e vejo aquele cenário maravilhoso eu chego lá na pedra do navio e vejo lá do alto aquele cenário deslumbrante galera sinceramente eu falo assim cara todos tinham que vir aqui muita gente não tem condição por conta da forma física é uma pegada muito forte sábado passado eu fui com uma sábado retrasado eu levei uma galera lá na Serra do Navio a gente passou pela trilha do 30 dias descemos lá na trilha do Sabonete saímos em Cachoeiro dos Bagres um trajeto de 21 quilômetros aproximadamente mas com muita subida e muita trilha trilha estreitinha que cansa e tal eu tinha uma galera bacana conosco e assim eu quando vejo aquilo tudo vejo aquelas fotos a galera viu as fotos eu postei eu gostaria que todo Rio Munitense tivesse aquela experiência e eu quero usar uma palavra aqui que é muito dentro do turismo experiência o que é experiência? experiência deriva de experimentar e aí você tem a experiência e o que faz você voltar é o fato de você ter uma experiência agradável cheguei aqui na casa do Caldeira para essa live fui bem recebido até pelo cachorro que me recebeu lá no portão sempre sou muito bem recebido e aí eu quero voltar de novo aqui porque além do macarrão gostoso que vai sair daqui a pouco eu sempre sou muito bem recebido pelas crianças dele por ele pela esposa se você não é bem recebido no lugar você não quer voltar lá aqui em Cachorro dos Vargas tem ali a pitanga de cor da minha amiga Gleice do Alexandre cara quem não conhece a pitanga de cor vai lá Cachorro dos Vargas é pertinho dá para ir de carro você para na porta Gleice está com todo cuidado lá da questão da pandemia tem que entrar de máscara entra de um a um mas a lojinha é linda cara linda Fernando Amor com artesanato com almofadas com tapete com o seu caminho eu não entendo muito dessas coisas de mulher não pessoal eu não sou lá um cara muito de decoração mas até eu que não entendo disso acho o lugar extremamente agradável eu fiz uns vídeos lá com o Léo Peclar dentro da pegada do Léo de terapeuta de falar sobre emoções medo não sei o que e tal que eram bacanas estão na página do Léo dá uma olhada lá a gente fez em vários ambientes lá na beira da cachoeira sentado em alguns lugares está muito bacana a pitanga de cor então a gente tem assim espaços muito agradáveis tive a oportunidade hoje de ir lá na fazenda do seu Toninho visitar a água mineral do saudoso Jário das Palmeiras lá em Tomascar essa água mineral é conhecidíssima a falar da estrutura está lá eu não sei o que está faltando está abandonado não está abandonado não está cuidadinho está tratadinho o negócio não prosperou mas o que me parece que o Toninho hoje tem uma cabeça um pouco mais arejada mais aberta que o seu Jário é um pessoal da antiga do interiorzão eles são mais broncos aquela coisa mais difícil de lidar e o Toninho o cara mais jovem mais cabeça aberta viajou o Brasil morou fora conhece as coisas um pouco mais eu estive lá conversando com ele e aquilo lá é um baita espaço um baita local Tomascar é um lugar muito bacana gente Brassanã é um lugar maravilhoso e lá Brascar eu morei lá eu moro lá vocês tem que conhecer lá a área que pertenceu a uma figura bacaníssima que o meu amigo Cadinho esse dia fez uma homenagem a 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 lá em Monte Azul e por que que o nome do lugar é Monte Azul porque quando a gente olha daqui pra lá vê aquela montanha azul por conta da distância né e a nossa visão faz a gente ver as montanhas azuis mas é tudo verde cara lindo e cada uma cachoeira você ir pra cachoeira secreta caminhando por dentro de Monte Azul são 11 quilômetros de coisa linda que você vê daqui lá ou de o que que a gente faz a gente deixa o carro no o chuveirão e lá ali em Porta ali onde tem lá em cima lá em cima a gente chama de chuveirão ali deixa o carro no chuveirão e vai até até a cachoeira secreta lindo trajeto 11 quilômetros são 11 quilômetros só ida só ida na volta são 22 não não é 22 não porque na volta eu por exemplo faço um pouquinho mais porque eu subo numa montanha chamada chuchona né e aí eu fui lá nessa montanha já sei lá quinta vez porque na primeira que eu fui que eu fui eu dei PT não tava preparado ainda chegou no meio do caminho eu tive que parar respirar beber água né abanar a cara porque o negócio é pesada nessa que eu quero ir e fui em duas lá e aí na segunda e na terceira e na quarta que eu fui subir né numa velocidade considerável que chegou lá na alta eu falei aê que legal e essa superação que me fez pegar essa é é só pros amigos terem uma ideia né a galera tava me perguntando falando pra mim que eu emagreci que eu fiz de peso né eu tava fazendo um cálculo de 10 quilos cara mas eu não fiz caminhada pra emagrecer eu fiz conta de incentivar o turismo essa coisa toda aí fui na balança foi na balança e eu descobri que perdi 20 quilos aê Fernandes ó fui na balança e descobri que perdi 20 quilos aí sem fazer essas dietas nada sem dieta nada continuo com o mesmo jeito só no dia que eu tô caminhando que a comida é paçoque e água amendoim salgado né e tal porque eu não dá pra almoçar né e eu tenho um problema quando eu ando muito essa pegada de mais de 20 quilômetros eu chego em casa não chego mais cansado como eu chegava mas eu não tenho fome tem gente que chega em casa querendo comer a casa toda eu não tenho fome eu chego muito sedento aí eu tomo suco com a vitamina um negócio assim e tal mas comida feijão com arroz não 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 tenho não tenho vontade de comer então eu acho que isso acaba ajudou também a perder peso e como eu faço caminhada todo dia e sempre tiram muito grande eu reduzi a alimentação e comecei a tomar a gordura que tava acumulada é assim qual é a média de tempo claro que vai variar porque você faz mais pano e tal mas assim qual a média de tempo que você você hoje faz uma média de tempo que você pode dizer pro pessoal que quer começar a caminhada porque perder peso hoje é importante eu inclusive terei que perder peso porque minhas taxas descontroladas até o que o que fez aí vou ter que fazer uma assessoria pra você não vou te levar em seu martins não você vai ter que voltar no rio da serra não vamos sim você acha que primeira pergunta hoje a pessoa que quer começar você recomenda declarar as três mais mas quanto tempo de caminhada por dia e o Flávio Azevedo hoje qual é a sua média aí do dia tranquilo e o dia punk eu já vi que você já publicou quase nove horas caminhando mas diz aí a pessoa que quer começar agora a caminhada depois a gente já emenda esse comentário já vou ler o comentário de emenda que seria o Diogo Felipe tá dizendo que seria muito importante a integração das secretarias de cultura esporte educação turismo com atividades programações guiadas para a população da cidade então Flávio queria que você falasse aí quero começar a caminhar amanhã preciso emagrecer preciso melhorar a saúde quanto tempo que você recomendaria claro que cada caso é um caso mais uma média e o Flávio Azevedo como é que é a sua rotina hoje aí de tempo pra você que quer começar a caminhar vá ao médico vá ao médico é importante saber como é que você o seu coração está como é que você como é que você está né porque de repente o cara vai começar a caminhar e vai dar uma cíncola pela vista né então você tem que saber como que você está pra você fazer esse esforço né porque a pessoa tá sedentária o cara tá parado ela não tá praticando nada e é uma coisa que ao mesmo tempo é bacana é perigoso né que se o cara cismar vou fazer a catedrinha do Flávio é no meio do mato né cara pô e aí como é que chama o SAMU no lugar que nem o telefone pega então aí ó legal então eu sempre tenho esse cuidado de falar amanhã eu vou pro montador com um pessoal é e eu tive lá uma meio que uma uma pessoa lá que ficou chateada comigo porque eu falei pô cara olha só não dá né não dá porque você teve hoje com a gente no Rio da Serra e um trechinho pequeno foi muito lento né que por conta da sua a sua forma física né das limitações que você tem como é que vai fazer um roncador eu preparado né e assim pessoal só pra falar da evolução se vocês procurarem no meu facebook vocês vão ver uma foto que eu fiz lá no roncador deitado primeira vez que eu fui ao roncador você vai lembrar o pilantra do Anderson Barreto que fez a minha foto deitada uma uma deitada foi na lama e a outra eu tô no meio de um matagal que parece que é um corpo jogado depois dos 4 dias porque eu queria deitar em algum lugar porque e tal e aí hoje quando eu converso com o Anderson eu falo assim claro pega já que você perdeu 20 quilos pega 4 pacotes de arroz de 5 quilos e bota nas costas bota nas costas e vai andar tenta correr pra você ver a diferença e é gente é isso mesmo agora olha só não foi nada milagroso não isso começou em fevereiro isso que eu ia te perguntar quanto tempo você levou pra perder esses 20 quilos porque eu sou um cara ansioso e o mundo hoje é ansioso a pessoa olha assim por exemplo o cara que segunda-feira volta a malhar vou lá com o Marcelinho com o Marcelo Balco olha as fotos do Marcelo que ele competiu caraca eu quero ficar assim mas pô peraí não é quanto tempo levou a disciplina alimentação e tal você vê eu tô olhando pro Flávio tem um tempo que eu me encher amigo tem um tempo que eu não se vê dá pra ver ele tinha uma bolinha aqui agora é proteína daqui a pouco vai virar barriga de tanquinho mas pô quanto tempo foi isso como é que é e o Flávio é o seguinte ele não faz dieta como ele falou mas esse puto tem uma alimentação muito saudável o dia que a gente chegou numa caminhada ele parou ali no Adriano Adriano né pô é laranja é não sei o que ele tem uma alimentação muito saudável só pra galera ter uma ideia olha só pessoal é o pessoal quando vem lá de Lavras ela toma do pedal quando faz Lavras alguma coisa assim para lá em Sorriso e aí naquele momento de compraternização ali é o tradicional cervejinha com torresmo inclusive eu não como torresmo né mas dizem que o torresmo do Sorriso é maravilhoso aí o que que eu faço eu paro no Adriano e chupo meia dúzia de laranja eu paro lá se tivesse laranja lá no Sorriso eu ia parar lá com a galera e chupar a minha laranja né então assim é isso cara então você não pode exigir que esse resultado seja imediato vai fazendo cara né e essa coisa do admirar a cachoeira admirar a trilha olhar a natureza a Araponga que tá cantando Araponga né encontrar uma cobra no caminho isso é muito bacana Flávio que loucura encontrar uma cobra é a natureza e o movimento eu fui a São Lourenço olha que doideira São Lourenço foi o dia que eu fiz andando andando você conhece São Lourenço não é em Gaviões você conhece pensei que era São Lourenço de Minas que você foi andando São Lourenço de Gaviões aqui da Cachoeira Secreta pra lá dá 7 quilômetros eu já tava na Cachoeira Secreta falei cara vamos ver como é que dá isso aí dá pra fazer tranquilo quem está preparado né e aí eu fui até São Lourenço fui lá no Barco de Seu Lilio que é tradicional que é conhecido e tal na volta na volta passou uma cutia pela gente irmão primeiro a gente escutou aquele negócio que parecia que tinham jogado uma pedra de borro abaixo que é aquele negócio rastando tudo folha seca galho e a gente ficou assim cara que desgraça é essa que passou uma cutia desse tamanho assim pela gente de borro abaixo assustada ela passou tão rápido não deu pra pegar o telefone e filmar não deu pra fazer isso agora olha só que bacana admirar essas coisas Cláudio você tá falando da natureza bem retirada mas Rio Bonito tem umas riquezas assim não fui muito longe fui um dia na casa de Mauro Mauro Paz saindo da casa dele à noite bem tarde já e tal cara coelho selvagem cara passando assim aí eu olhei e falei caraca que maneiro cara eu morei na fazenda em Lavas na fazenda tinha mico tucano cara tinha mico tucano lagarto já viu os cachorros do mato e tem isso e o bacana é preservar eu olhei assim tem gente por exemplo tem criança que só conhece o único animal conhece cachorro e gato cachorro e gato vai ver um coelho só vai ver na internet não conhece a ordenha de uma vaca o leite saindo ali da teta da vaca e tal sobretudo as gerações mais novas que acham que o leite vem do da caixinha da caixinha de escarpagem não sabe que é de vaca o ovo ele acha que vem daquele negócio da filipeta e aí é isso que é o turismo de natureza e é o turismo rural é o cara entrar na propriedade da fazenda lá do Anderson Caldeira e ver a galinha que acabou de a galinha que sai gritando fazendo a propaganda do ovo dela e tal cara que legal olha isso aqui porque o cara não tem contato com isso eu e você o pessoal que está assistindo a gente de Rio Bonito está pensando assim que bobagem tem isso aqui em casa o sujeito que mora lá na zona sul do Rio de Janeiro dentro de um apartamento num prédio de 20 andares ele não vê isso quase nunca a não ser que liga o Discovery Channel e aí ele vinha aqui ter essa experiência olha a palavra que eu falei o Frutas também é a mesma coisa o turismo o Circuito da Laranja que tem na Prefeitura de Itanguá que é um sucesso se você ligar hoje pra lá você só consegue vaga pro ano que vem mas não é por causa da pandemia não porque não tem vaga mesmo e agora com a pandemia o pessoal que só ia conseguir pro ano que vem só vai conseguir pra daqui dois anos porque é um sucesso e qual é o lance ali é o cara vir na propriedade de algum ruralista ali chupar a laranja tirada do pé é só isso você meu amigo de Rio Bonito deve achar isso uma bobagem a gente vê laranja do potecanto chega ali tem uma laranjeira chega ali tem um laranjal não o cara ele vem do Rio vem de Niterói vem das cidades e aí o cara chega ganha uma faquinha olha o que é isso ganha uma faquinha pra ele chupar a laranja ele que colheu a laranja ele que colheu a laranja você tem uma ideia falando aqui em grana pessoal dinheiro que é o que move o mundo o turismo da laranja movimentou em 2019 lá em Tanguá 3 milhões de reais vou repetir pra você que tá me ouvindo aí o turismo da laranja o turismo da o circuito da laranja que é bem nessa coisa da laranja ele movimentou em Tanguá 3 milhões de reais só em 2019 e aí deixa eu contar uma novidade pra você o engenho que o pessoal do circuito visita é em Rio Bonito algumas propriedades que oferece laranja pra esse visitante é em Rio Bonito o visitante ele só atravessa a divisa ali o limite dos municípios que é a cachoeira ele faz e vem pra área de Rio Bonito olha uma outra coisa que a gente precisa corrigir lá no Roncador a rampa de voo livre é conhecida como a rampa de Sampaio Correia não a rampa é em Rio Bonito da cerquinha da rampa pra fora é Sacoarema da cerquinha pra dentro é Rio Bonito então é a rampa de Sampaio Correia o caminho pode ser por Sampaio Correia mas sabe por que as pessoas dizem que é Sampaio Correia porque por muito tempo como a prefeitura não cuidou da estrada nós só conseguimos ir lá no Roncador pela subida de Sampaio Correia o acesso pela localidade de Sampaio Correia e o nome virou rampa de Sampaio Correia com a rampa em Rio Bonito porque nós não conseguimos acessar a serra do Roncador por Rio Bonito olha olha como é que o poder público interfere então a gente não quer falar de política a gente não quer falar de política mas olha onde entra a prefeitura preparando as estradas botando a lixeira que o Lucie comentou ali então é essa estrutura que nós precisamos colocando as placas se você for fazer a volta da serra hoje você sabe fazer? eu não por quê? porque não tem placa porque se você saísse daqui com o Fernanda e se a secretaria é de turismo e fazemos as rústicas bonitinhas a placa ela tem que ser e aí vale até essa dica aqui pra galera a placa ela tem que ser ela tem uma marca internacional que você pode receber visitantes de outros países de outros lugares então a placa ela tem é igual propaganda política ela tem que ter um tamanho determinado as cores determinadas inclusive pintada em amarelo porque quem faz turismo à noite tem muita gente tá pessoal faz turismo à noite sai na mata à noite o cara quer ver a cobra o cara quer ver a coruja o cara quer ver o bacural entendeu? se Francisco ouvir que tem coruja aí você vai ter que levar ele meu irmão eu nunca vi tão apaixonado por coruja igual esse garoto e aí e por que a placa é amarela? porque na hora que a lanterna bate na placa ela brilha e aí você vê o que está escrito ali uma cachoeira uma ponte algum alerta que a placa vai estar dando então a placa ela tem que ter um tamanho padronizado as cores padronizadas tudo isso é padronizado e se for buscar até esse visitante internacional por que não? porque temos que pensar pequeno deve até ter a sugestão de botar o nome em inglês e no nosso idioma em espanhol você quer receber japonês quer receber tem que botar tudo meu irmão a placa bota o espanhol bota o inglês bota o francês bota o japonês bota o bandari porque se você vai receber turistas internacionais esse é o grande detalhe Flávio vou ler alguns comentários aqui a gente vai pegando para responder a Nádia Nádia tem parentes lá em cima Nádia que tem um espaço de festas aqui na na Jacuba né Flávio você está no mostrando de bom da nossa cidade relacionado ao turismo ouço todos os dias das pessoas sobre você bacana a Dani mora no Boqueirão é muito bom poder participar dessas trilhas e poder conhecer a beleza da nossa cidade e o melhor é que você começa a querer não parar você começa a querer parar Dani que está sumida está sumida não mas ela falou aqui deixa eu ver a Nádia está dizendo estou morrendo de vontade de acompanhar o grupo do Flávio Azevedo admiro muito mas não acompanha porque não quer né Flávio né é essa é a mulher mais bonita de Rio Bonito que era em todos esses lugares que o Flávio Azevedo está falando aí bacana né deixa eu ver mais alguma coisa aqui entra muito comentário você perdoa que não dá para acompanhar senão a live fica com 5 horas eu não aguento não só o Flávio Nadel que aguenta esse Iron Man live né é tá reconheceu que você está mais magro a Nádia né sorriso torresmo arrasa mesmo né ah tá tá Dani tá falando que você chupar laranja colhida no pé não tem preço Dani criada lá na mata né e olha olha que o depoimento é de quem conhece isso de quem teve essa experiência mas eu corroboro o que você está falando dessa coisa que vai ser uma experiência fantástica que eu me lembro quando eu era garoto devia ter uns 12 anos 13 na minha casa né não era sítio é um terreno do meu pai um terreno de 800 metros quadrados então não é sítio mas tinha pé de cajá pé de banana jabuticaba jamelão manga é é é é laranja tinha um pumazinho né e a gente tinha dois pés de cajá em casa que pra gente era uma maravilha pra minha mãe era um terrola o diabo não queria ver o cajá por conta de que? a gente que tem que conhece já teve pé de cajá em casa? não o terror é a folha cai muito e a mãe xingava e sem falar que a criançada sobe e ele é muito quebradiço tá ficando um braço quebrado cara o negócio é a folha ventou minha mãe xingava muito cara por causa do cajá tem que cortar isso amigo tu falava pro meu pai beleza e cajá a gente dava quando dá muito pegava de balde dava dava pros vizinhos aí a gente foi na Rio das Ostras no carnaval aí chegou lá de um pé de cajá que é acostumado madurinho né cajá é bom é verde com sal é bom maduro né aí tava maduro nessa época a gente pegou tava na Rio das Ostras eu fui pegando assim passou os caras as pessoas do Rio de Janeiro na Zona Sul né o que vocês tão comendo criança aí eu falei tá cajá cajá eu peguei e dei aí comei o cara mordou com casca o cajá madurinha a caixa tava bem fininha né o cara tava comendo aquilo com casca meu Deus que coisa deliciosa que não sei o que aí os amigos assim eu falei ó pera que a gente vai já arrumar o do fliperão mas moço isso aí é complicado isso aí não dá fácil assim não quanto que é meu irmão eu sei que se a pera tivesse 15 reais eu falei que era 20 acho que era pagado isso aí o cajá e nós vamos pro fliperão jogando o fliperão ai meu irmão vocês tão lá o fliperão vai você com que dinheiro meu irmão eu sou empreendedor empreendedor né mas cara mas é bacana tem gente que nunca a banana que a gente compra aí no mercado a banana que a gente comeu na casa da Fabiana lá o gosto é outro é zero agrotóxico o gosto é outro é outro completamente então essas experiências aí que podem ser feitas é uma coisa muito interessante que você a gente tá falando de distância que não sei o que e tal essa parte de conhecer as figas saber o que que espera e é o empreendimento que você tá fazendo é muito interessante fazer um site com essas fotos com todo esse dispositivo né e Flávio é bacana é o seguinte nós temos aí né já tem noção de quantas trilhas claro que umas vezes internega quantas trilhas a gente tem aí de opção pelo menos eu acho 20 30 é então professor a Fernanda o vício tem uma do 20 que não tá doida agora vai querer caminhar todo dia eu vou só depois da minha direção né senão não tem a campanha não tem a direção né mas enfim o bacana é que você né com o seu negócio você vai proporcionar a pessoa o seguinte foi no médico tudo direitinho pô vou começar nessa aqui de 4km vou passar aqui de 5km vamos começar na Bela Vista pessoal pra começar foi no médico que tá tudo certo ou então o médico passou uma medicaçãozinha e tal vamos começar na Bela Vista Bela Vista Armazém Rio até o viaduto ou do Armazém Rio até a delegacia ali de daqui de Bonito que na verdade né Flávio antes antes dessa desse embrião aí que de certa forma começou com um trilhão no treinão não sei o que mas você o pai da criança é você o pessoal do treinão lá namorou bolinou mas quem fez o filho foi você né é seu cara parabéns né mas eu tava conversando esses dias né até pra fazer justiça né sempre falo pra galera o meu cara que me orientou foi Anderson Barreto né meu barbeiro meu amigo o que acontece Anderson Barreto tem quem que é a barbeira dele ele fica ali no biquíni no biquíni atravessa Alexandre Ferreira que eu escritório desanérico ali também foi ali mesmo foi isso e aí o que que acontece eu sempre falo com as pessoas né o que acontece como eu sou jornalista e tenho 26 mil seguidores no Facebook eu boto uma foto lá da natureza alcança 26 mil pessoas né e a galera que não tem essa visibilidade toda né tem gente que tá andando há 10 anos né eu tenho o Edson corredor o Edson Bicudo como a galera chama Edson é meu vizinho desde que eu era criança quando eu era moleque eu com 10 anos de idade Edson passava correndo acima de pé no chão que Edson era pobre não tinha dinheiro pra comprar tênis né mas corria pra caramba eu lembro que Edson corria andava com a mesma roupa coitado sempre humilde sempre o cara guerreirão pra caramba né Edson é um dinossauro desse negócio aí né de 10 12 anos pra cá começou um pouco essa pergunta da galera pedalada o pessoal caminhar etc e tal mas assim dessa turma toda que faz isso eu tenho eu tenho o maior número de visualizações de seguidores né eu tenho 40 mil seguidores né inscritos no Youtube né 26 mil no Facebook tenho quase 9 mil inscritos no Instagram ou seja eu boto uma foto lá tem uma galera que vê né entendi então as pessoas tem a impressão que foi eu que comecei né com isso não pessoal já tem uma galera fazendo isso há muito tempo né apenas é é o efeito lona na lua na globo né Zeca tava no lona na lua ali batalhando um porradeiro de tempo aí quando apareceu no Luciano Huck o pessoal ué tem uma lona ali que o cara tava 10 anos mas o que eu quis dizer é que você fez o negócio assim acontecer ah tá né até porque você fez e como a gente falou disso também você fez pra que fosse um negócio sim não tem ali né é um negócio né virou um negócio então é por isso que eu te parabenizo é interessantíssimo e o que você vai proporcionar pras pessoas que vão querer desfrutar disso vai ser o que uma coisa profissionalizada você vai chegar ali ó tem esse produto esse produto esse produto isso Flávio vai gerar uma série de benefícios como a lojinha lá da 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 pitanga com certeza o movimento vai aumentar é lógico que vai e de certa forma é o seu interesse também que isso aconteça né como os restaurantes a Fabiana com a moenda dela e tal isso é muito bacana essa semana eu fui buscar uma massa de mariola lá na bananada Rio Bonito você sabia que Rio Bonito tem uma fábrica de mariola de bananada e você pode pegar a massa lembra daquela massa que a gente pegava escondido na fábrica de Silvio Oliveira aqui onde é o Amazém Rio hoje era engraçado Caldeira aqui quando você chegava ali na 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 fábrica de é tô fazendo uma live de bananada pra pegar pegar a massa as meninas traziam a a massa meio que escondida não podia dar né massa de mariola é o troço mais gostoso nunca comi que isso nunca comi tá de sacanagem nunca nunca comeu massa de mariola não é a massa é a mariola que acabou de sair do tacho meu irmão já ouvi falar aquilo é diferente tem um segredinho pessoal depois que você não comer na hora de guardar ela fica um pouco endurecida bota cinco segundos no microondas que ela fica parecendo que saiu do forno da 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 bananada Rio Bonito então lá no condomínio industrial tem a bananada Rio Bonito que é inclusive ele não acesso a BR-102 fica ali e aí eu fui lá comprar mariola pegar uma massa de mariola e olha só que bacana a minha amiga a minha amiga Neuza que é a dona lá proprietária Neuza disse o seguinte Flávio depois daquela reportagem que você fez aqui não foi uma propaganda Neuza não me pagou nada mas eu falei cara isso aqui é bacana a gente tem que divulgar Flávio já tem vários meses que eu fiz a reportagem lá as pessoas continuam vindo aqui dizendo que estão vindo porque assistiram essa reportagem do YouTube gente de fora Flávio recebe gente de São Gonçalo gente de Niterói dizendo que estão vindo aqui porque viu a sua reportagem no YouTube no Facebook e tal no Facebook está com milhares de visualizações e tal olha quanto que ela está vendendo de produto por conta de uma reportagem e aí eu fico sempre aqui é o seguinte estou interrompendo porque chegou o Ronaldo que é meu vizinho lá da feira que veio trazer umas frutas aí a feira anda vai lá e falou carinha a carteira eu pago amanhã na feira isso é a vantagem dessa parte pago amanhã na feira mas eu pago não sou caroteiro mas não se ele não pagar está gravado aqui então assim aí você vê só o quanto que ela está fazendo porque eu fiz uma reportagem naquele padrão Flávio Zé Vendo nada tratado nada cheio de tripés e iluminações nada é editado foi uma conversa com ela na recepção ali e tal entendeu botei umas fotos também depois do interior da fábrica lá da indústria e você imagina se a prefeitura através do seu departamento de comunicação junto com a secretaria de turismo que é a integração entre as secretarias que alguém falou ali nos comentários aí o cara vai lá faz de maneira institucional a prefeitura falando venha pra Rio Bonito conhecer a bananada Rio Bonito e aí faz um vídeo editado bacana com aquela lógica da câmera que sai dentro do na barra tem isso vem pra trás aqui tem que fazer a propaganda pra Ronaldo Flávio que faz a propaganda diz se na barra tem isso o cara vem trazer e aí ó olha só olha a hora que chegou hein gente ó é Ronaldo da Ferra lá do nosso amigo né é o Ronaldinho né é o Ronaldinho é o Roussinho que mora aqui gente finíssima Ronaldo tô quase mostrando minha mulher de pijama mas tudo bem e aí e aí cara olha só e aí se a prefeitura faz um institucional do restaurante da Marilene da Bananada da Rio Bonito e de outros mas da linguiça castrinho lá de Lavras e isso é uma política Flávio do Alambique do meu amigo Rony lá em Lavras também que tá bacané eu fiz um vídeo do Alambique não da Ruralzinha Amarela ali fica na feira parada ali ele vendendo as cachaçinhas saborizadas ali você vai na feira ali você vai vender o cachaçinha vende Lavras eu tenho então gente o vídeo que eu fiz a última vez que eu olhei o vídeo do Rony o vídeo despretencioso ali mostrando o carro tá com mais de 30 mil visualizações no Facebook eu não sei onde que foi aonde vai parar isso não sei como é que é e tal olha isso então se a prefeitura pega esses negócios e faz uma faz uma uma divulgação dessas a título de atrair pessoas agora tem que sinalizar a cidade tem que sinalizar as trilhas Caldeira na verdade não precisa placa hoje nós temos telefone celular e todo mundo tem um GPS nos telefones e nós temos aplicativos que você pode alimentar as informações que você pode entrar e se a prefeitura alimentar as informações você vai seguindo a trilha pelo telefone igual o GPS no carro aquela mulher do GPS que fala entre a esquerda não sei quantos metros onde não sei quantos quilômetros e entre a direita tem aplicativo que faz isso na trilha agora a prefeitura precisa entrar nesses aplicativos mas só que a gente não pode deixar o Waze nesse negócio não, sabe por quê? porque o Waze avisa do buraco tem um buraco na pista tem outro buraco na pista não vai dar essa semana pra gente já começar a caminhar pro final porque você tá com fome querendo comer o macarrão e aí chegou o morango eu fiquei mais empolgado ainda eu recebi nós recebemos essa semana em Rio Bonito o presidente da Turigir Felipe Campello Felipe Campello é neto do Edmundo Campello que foi prefeito em Rio Bonito bacana demais isso e o que eu fiquei sabendo é que isso gerou um tremendo descontentamento por parte eu ia espetar mas você já falou umas pessoas ficaram descontentes porque o Felipe veio aqui não foi lá bater continência com o prefeito não foi apertar a mão de não sei quem entendeu galera assim cara o cara veio aqui conversou conosco mas Flávio a pergunta é você estartou esse empreendimento talvez a partir de fevereiro foi quando você começou a caminhar então nós estamos falando aí de seis meses é o prazo mais ou menos para perder 20 quilos então seis meses você estartou e você já teve esse feedback além de tantos outros cara outra coisa de perguntar você conhece cachoeira secreta pedra do navio trilha do coração trilha do sabonete existe é só sei lá 12 meses não sempre teve sempre teve sempre teve manda um abraço aqui pro cadinho que juntamente com falecido rixa e essa galera que anda de moto que abriu que abriu essas trilhas por aí então isso sempre teve aí a secretária de turismo ela se acha no direito de ficar chateada contigo e rolou até um nazismozinho rolou até uma guerra friazinha e tal que o Flávio não quer falar mas eu falo sou bocudo de querer para não sei o que o outro sempre existiu a secretária de turismo nunca fez nada nem do atual governo nem da outra prefeita não fizeram nada ainda se acha no direito de querer botar agora vamos usar a expressão que o Flávio gosta de falar botar areia na sua farofa é isso mesmo né então é tá bom acabou não na live ainda e você está interrompendo a live você é linda mas está interrompendo olha só que coisa linda mas agora deixou o papai terminar com chufar depois comer o macarrão então as pessoas ainda se acham no direito disso uma parada que você vai trazer emprego visitantes para cá vamos para colocar o Rio Bonito no outro patamar exatamente a gente fica vendo a chapada dos Guimarães sei o que a lagoa azul lá do da gruta lá em Bonito beleza nós temos muitas coisas belas para mostrar a frase que eu mais gosto dentro disso que você está falando a frase que eu mais gosto ouvi hoje de um estreante da nossa caminhada Pastor Cornelio De Guerreo Batista de Boqueirão você conhece o Pastor Cornelio? o Pastor Cornelio foi hoje pela primeira vez conosco bacana demais ter o Pastor Cornelio lá ele fez corte ele fez vídeo e tal e lá na Rio da Serra você conheceu quando chegou naquela cascata de baixo ali aquela terra lá na pra baixo a frase que eu mais gosto que ele disse assim Flávio nem parece Rio Bonito e eu estou a 35 minutos 30 minutos a pé do centro da cidade que loucura eu falei Pastor o senhor não subiu ali no parque da caixa d'água e está a 5 minutos do centro da cidade 3 minutos a pé tem coisas lindas ali pra cima e Flávio pra gente ir finalizando né você pode pegar o gancho que eu vou colocar você já pode fazer as considerações e tal que tudo isso se tivesse uma integração tanto com festivais gastronômicos né festivais de música cara agora aí essa pandemia revelou não porque a gente sempre conhecia mas estão fazendo essas lives e quantos artistas talentosos nós temos eu tive o prazer de conhecer a Cirinha que ela é mãe do amigo meu mãe de Ramon cara eu não sabia que era mãe canta pra caramba eu tomei um vírgula e o irmão do rapaz Cirinha é irmão no cantor conhecido e famoso que eu esqueci agora o nome dele segundo meu amigo Adilson Robbins né que também é músico e você me conhece Adilson eu não sabia que era músico e tal é meu amigo meu irmão no coração uma das bandas que eu mais gosto irmão a Cirinha tem uma das vozes mais afinadas de Rio Bonito eu sou fã incondicional da minha amiga eterna Sheila Sá podem ter tem pessoas tem vozes muito bonitas em Rio Bonito como a Iris né como vários eu sou fã da Sheila Sá assim não sei se é porque ela cantou no meu casamento me emocionou e tal né mas temos muitas pessoas muitos artistas que a gente pode integrar não só música mas dá pra fazer tudo aqui em Rio Bonito um exemplo que o turismo pode alavancar uma carreira aqui porque já tá alavancada fora de Andrézinho Choque aqui o garoto não é valorizado porque que no Ceará em Minas né no Rio Grande do Sul cara pô de repente se alguém de fora vir vai dar valor o cara né e vai sair de outras coisas com boa vontade e inteligência a gente faz muita coisa Rio Bonito eu sou da cidade vizinha tô aqui há quase 20 anos não tenho vontade de sair daqui né essas belezas que eu conheci com você aí pertinho da gente eu morei em Labras assim a coisa pô maravilhosa a gente pode fazer Rio Bonito alcançar um patamar muito acima do que ele tá hoje e não precisa de fortunas não você não tá falando ah prefeito eu vou fazer aqui um negócio eu preciso que você faça aqui gaste 50 milhões não é o mínimo é o mínimo é o que já deveria ser feito é o que já deveria ser feito é o que deveria ser feito e essa lixeira ela vai gerar um monte de coisa eu fico pensando assim como que você vai ao infinito se você bota as lixeiras no caminho você educa a criança na escola na consciência do lixo eu vou convidar o Mauro pra gente falar sobre meio ambiente questão de lixo Mauro falou Mauro tem as ideias eu descobri por que aquele puto estou muito lá fora nos Estados Unidos é outra cabeça mas dizendo que teve um projeto no início de coleta seletiva em casa as crianças separando lixo ele teve uma experiência que ele viu que separava em casa botava lá o caminhão e jogava tudo no mesmo lugar ele viu uma criança ó mano o maior trabalho que eu tiro como é que fala é igual o maior trabalho o maior difícil pra jogar tudo no mesmo lugar aí você vê a criança que foi lá colocou o professor pra conscientizar a separação a criança fez e tal e a culpa não é do Gary não cara a culpa é que não tem uma coleta seletiva de lixo não tem tem a separação em casa né e como que isso é importante que daí a gente vai ao infinito você já é na cooperativa de catadores você pode beneficiar aquilo ali ou seja a prefeitura né o poder público ele tem que implementar as políticas públicas mas sabe o que acontece esse teu negócio é porque você está preparado ele vai tentar embarrear porque ah ele puta aquele Flávio Azevedo vai ficar ganhando dinheiro mas qual o problema mano e o dia que você comprar um carro melhor não sei o que ah foi o fulano que deu o vereador o prefeito que deu não está vendo o esforço do carro né então eu acho que a gente pode fazer muito e vamos fazer muito do que precisar de mim Flávio depender de político ou anti amigo que eu puder fazer pra te ajudar vou fazer sempre pô é o cara que é meu amigo né e cara mais uma vez parabéns meus parabéns mesmo por essa iniciativa e que Rio Bonito tenha outras e outras iniciativas eu comentava eu comentava com isso aquela vez que a gente foi lá em Cachoeira dos Bagres eu comentei com você e eu falei pra você se quiser um sócio conta comigo porque é aquilo é rentável Taylor que não é bobo nem nada entrou por quê? é interessante é legal ele já está numa rede a rede hoteleira de Rio nós temos várias opções de hotel subutilizado por quê cara? com tanta coisa bonita pra ser vista por quê? e tem muita gente por exemplo que a gente está aqui no caminho de região dos lagos tem muita gente que não gosta de praia eu não gosto de praia eu por exemplo eu prefiro mil vezes a piscina do que praia a Cachoeira a Cachoeira pra mim é desconforto água muito gelada e eu gosto de mergulhar em alguns lugares eu fico com medo de pedra mas com certeza se a gente tiver alguns poços aí como tem o Poço das Andorias e tal a pegada de você eu tenho certeza você vai pegar se precisar vai botar um mergulhador com tubo ver o que tem embaixo o que não tem pra sinalizar que é perigoso aqui não pode aqui lá não pode né então mas são opções tem gente que não curta tem gente que ama Rio e Cachoeira né e pô cara mais uma vez parabéns mesmo pela sua iniciativa né meu agradecimento também pelo você aceitar vir aqui ele não veio só pra comer o macarrão que se viesse já tinha querido sair fora há muito tempo ele está quase duas horas aí e se vão se despedir aí Flávio vamos comer o nosso espaguete ao pomodoro que eu fiz né com massa de tomate natural é e só pra lembrar dentro disso que você falou uma das orientações que o Felipe nos trouxe o Felipe nos apresentou na Vega que é o presidente estadual do Convention Visitors Bureau e aí pô Flávio mas que nome escroto eu também acho mas isso é uma nomenclatura internacional dentro da lógica do turismo né acho que inclusive inventado na França porque começou esse negócio de viral aí no final isso é coisa de francês né mas tem que ser isso porque pra você atrair o turista internacional sobretudo o cara procura os municípios as localidades os lugares que tenham Convention Bureau porque ele sabe que é uma pegada uniforme né então o Convention é convenção o nome já diz é convenção visitors ou seja visitas visitantes né e esse virou minha gente desculpa mas eu não sei que desgraça é essa virou um centro é um local onde as pessoas diziam igual FBI Federal Bureau Investigation é o escritório escritório federal de investigação então é o escritório a convenção dos escritórios de visitantes exatamente então o Convention ele é uma associação de empresários de interesses comuns dentro da loja do turismo entra o restaurante entra o hotel entra né essa galera toda e assim o investimento no turismo ele impacta a caldeira 52 segmentos do comércio 52 segmentos do comércio direto e indiretamente e aí essa galera toda se organiza nesse Convention né e a ideia é pra você trazer por exemplo um congresso de oftalmologistas pra Rio Bonito aí você traz né um congresso dos anestesiologistas né e assim vai dos pediatras dos contadores de alguma coisa assim mas pra isso quando eu vou fazer essa oferta por exemplo ao Conselho Federal de Enfermagem pra fazer uma convenção aqui um congresso e tal eu tenho que levar quantas vagas de quantos leitos quantos leitos eu tenho de hospedagem quantos restaurantes eu tenho quais são as estrelas desse restaurante e aí detalhe os nossos empresários às vezes tem a dificuldade de fazer os investimentos necessários pra ter esses certificados de estrelas acho que isso é necessário acho que isso é bobagem e não é pra você fazer esse descritivo pro visitante você precisa dizer que o quilomania do Jaci é tantas estrelas tem lá as nomenclaturas necessárias para o restaurante que o hotel ali o Bristol o Bristol é tantas estrelas que o Royal lá do do Taylor é tantas estrelas e tal isso é importante no descritivo porque você que tá lá em Recife em Maceió em Rio Grande do Sul vai procurar cara cinco estrelas tem grana vai pagar meu irmão não quero ficar dormindo lá no hostel que o Flávio vai disponibilizar lá eu quero ficar num hotel bacana e aí ele vai colocar ali o Bristol será que tem essa situação toda então o empresário também precisa ajudar e aí nós na condição de convention e visita do virou a gente tá nessa pegada também de não só cobrar do poder público conscientizá-lo do seu papel mas também mostrar pro empresário que ele precisa se organizar a importância disso o Felipe Campeiro o nosso presidente da Turis Rio mostrou um aplicativo pra gente lá da Turis Rio que é o principal orientador de turistas né e Rio Bonito lá naquele aplicativo dele não aparece se tem restaurante ou hotel lá ou seja aí o cara vai olhar Rio Bonito ele viu lá uma foto no meu facebook Rio Bonito aí ele entra na Turis Rio pra olhar esse aplicativo cara não tem nem restaurante nem hotel mas será que tem aí do lado ele vê Guapimirim com uma puta de uma estrutura com uma analisada vou pra Guapimirim vou tomar banho lá em Santo Aleixo conheço você deve conhecer lá né e é maravilhoso Santo Aleixo é bacana demais né eu vou pra Maromba passa quatro passa três não sei o que porque tem cachoeira belíssima e tal por quê simplesmente porque alguém e o poder público já podia ter feito essa sinalizado isso pros empresários há bastante tempo não sinalizou é entrar no computador dar um clique e colocar ali o nome da então assim cara além de apresentar todas essas belezas e um beijo pra Georgina que tá assistindo a gente aí deixou ali boa noite pros meus amigos e pra Daniele que tá dizendo que é morango né e minha amiga Nádia vambora Nádia vamos conosco na caminhada é a gente não cobra nada pra ir na caminhada aproveita enquanto não estou cobrando ainda ainda eu tenho desconto de amigo aqui ó quero ver aproveita enquanto hoje eu tava brincando com a galera aproveita que eu não tô cobrando ainda né é mas ninguém paga nada pra ir na caminhada eu tenho um grupo no WhatsApp né onde a gente combina ali os os trajetos as saídas as partidas e tal me manda o número no privado aí do Facebook eu acrescento lá e você fica por dentro da programação nossa não é todo dia que eu faço porque tenho o treinamento que eu faço sozinho também pra poder ir na minha velocidade na minha na minha pegada mas tem esses dois dias que eu dedico a levar a galera que é uma estratégia caldeira que é e aí eu vou contar o segredo pra você que eu não tenho esse problema de guardar as coisas é a mesma estratégia daquela foto que eu fazia assim ó lembra? todo mundo que encontrava fazia uma foto e aquela foto era compartilhada pelas pessoas um primo via uma tia via que não sei o que todo mundo conheceu o Cláudio Ezevedo por conta disso né então quando a gente posta as fotos ele leva a galera com a gente o cara chega no cachoeiro ele posta a foto a prima vê a tia vê o Cláudio o meu primo de volta redonda disse que vai quando chegar de férias ele vai vir pra cá e vai contratar você pra levar ou seja eu já tenho uma clientela aí pra frente no futuro por conta dos meus amigos que vão comigo na caminhada e os parentes do Rio de São Paulo não sei de onde Cláudio mas eu tô te falando isso é empreender né isso é empreender porque como é que você vai cobrar uma coisa que a pessoa não conhece não sabe né é igual a gente vê muito nas profissões um bom estágio dependendo da profissão que você a faculdade você tá fazendo um bom estágio no lugar certo trabalhar de graça em alguns lugares né minha primeira graduação foi educação física eu já era casado e tal eu consegui um estágio como fisiologista né a estagiária no Flamengo com o Paulo Figueiredo o cara que era fisiologista do Flamengo da equipe principal mas eu não podia ir que ele falou ele falou antes que ele foi um dos meus melhores alunos mas lá é o seguinte eu não sei nem se o ticket do almoço lá no clube eu consigo pra você isso talvez eu consiga mas ó passar tudo com você tinha que ficar no Flamengo o dia inteiro direto de noite pra faculdade eu casar tinha que pagar aluguel não pude ir hoje se eu fosse fisiologista do Flamengo tava uns 30 40 mil equipe de base salário do Paulo Figueiredo uns 200 pontos eu não pude né mas seria empreender o que que você fez você tá aí há 6 meses não só trabalhando de graça mas botando no seu bolso e você descobre potencialidade né e aí eu tô vendo ali Marcelo Rosalino que já foi comigo em algumas caminhadas é é esse garoto tem tem vocação pra guia de turismo moleque anda pra caramba conhece entende gosta isso é bacana legal então assim é um potencial guia de turismo a Georgina que tá ali deixando o comentário dela preparadíssima pera anda pra caramba me acompanha já me acompanhou em várias caminhadas aí pode ser uma condutora de visitantes também uma guia de turismo nota 10 né e a gente vai descobrindo nessa nessas nossas caminhadas quem tem craquejo com o negócio entendeu quem quem leva jeito e aí no futuro curso que nós iremos fazer de de produtores visitantes as pessoas eu vou convidar pra fazer cara vamos trabalhar com a gente aqui vamos lá vamos né é isso caldeiro eu quero agradecer meu irmão o espaço que você me concedeu pra falar do meu projeto né na condição de de visitante né de entrestado conversar com a sua galera deixar esse nosso recado aqui pedir licença você pra baixar esse material e compartilhar no meu canal do youtube fica à vontade fica à vontade é aquilo que a gente falou no início entre eu e o Flávio cara entre a gente o problema a gente não vai ter nunca a gente vai ter divergência acho que a vida toda né e isso é muito bacana né concorda com uma coisa discorda com outra mas é é é Flávio é um cara que papai do céu me deu de presente aqui em Rio Bonito né é um amigo que eu eu chamo de amigo um cara que eu considero meu amigo ele fica incomodadinho com isso infelizmente é problema né como diz o grande o rio bonitense não gostou disso problema é sério né que virou meme mas enfim Flávio eu que agradeço né o macarrão é mentira não tem macarrão nenhum e a morango tem porque é maçareiro a Roma comeu o macarrão agora né e gente ó obrigado aí sigam o Flávio né nas redes dele quem curte essa pegada aí do turismo é o cara aí que vai botar Rio Bonito em outro patamar muito feliz de poder ter recebido mais uma vez Flávio aqui na minha casa é Marcelo Osanino vai ter que voltar a São Lourenço e levar a Caldeira deve ser uma furada essa trilha que Marcelo Osanino é um cara que virou meu amigo a gente se arranhou meio aí na na internet discutindo divergência de opinião mas ele não gosta muito de ser contrariado não eu dei umas pancadas mais firme agora ele tá aí ó dizendo pra Camila deve ser furada Marcelo eu vou ver com o Flávio aqui no making of aqui eu vou ver mas deve ser a risada dele deve ser uma trilha de regaçar o cabu mas tudo bem aceito o convite qual é aquela de nove horas eu tô falando que eu conheço meu povo tô falando que eu conheço meu povo é tá bom é tá bom eu vou de moto de cavalo deixa comigo é eu vou sim tá bom Flávio obrigado vamos papá então gente obrigado aí fiquem com Deus grande abraço tudo de bom tá bom tá bom Obrigado.